E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e o que tem no mês de abril? É mês de aniversário do Aftermath. E o que significa isso, Fabrício? Significa que vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Do dia 1º de abril ao dia 30, é vídeo todo dia. Essa é uma forma que o Aftermath encontrou para agradecer a você, que acompanha a gente nesses 4 anos. E, infelizmente, nesse momento que o mundo passa, eu vou tentar, ao máximo possível, na criação de conteúdo diário, tentar acalentar o seu coração, criar conteúdo diário sobre o Jorge Tabuleiro para que você possa curtir aí na sua quarentena. E lembrando, para você não sair de casa enquanto a situação não estiver controlada. Eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath e todos os nossos patrocinadores que acreditaram na gente durante esses 4 anos e continuam acreditando e fomentando a criação de conteúdo do Aftermath. Então, antes de começar o vídeo, já dá aquele joinha, dá confiança e compartilha para ajudar na divulgação. Se você é novo aqui, já se inscreva, que dá uma moral absurda para a gente. Segue para o vídeo, beijão, forte abraço aí nesse momento complicado do mundo. Até mais! Tá carregando a partida. Já sou eu, né? Uhum. Gente do céu, eu tenho que diminuir esse áudio. Caraca, o pin que ele deu foi no tímpano, mano. Vamos lá, voltei aqui. Retornar à partida. Eu tenho que escolher o que mesmo? Duas ações civis. Eu me esqueci já dessa porra toda, cara. Cara, você tem... Bis, eu acho que o melhor local para tu manter a tua câmera do Twitch vai ser no esquerdo e inferior, cara. Isso aqui. Acho que vai ser o melhor local. É, e vou diminuir ela um pouquinho também que eu não preciso ficar chamando muita atenção, não. Pronto, ó. O pin bateu no cérebro. Porra, vocês aí na live me escutaram também? Porra, doeu aqui, mano. Doeu aqui. Bem, acho que agora assim a câmera fica maneira, né? Acho que assim a câmera fica maneira. Bem, eu tenho duas ações civis que é para pegar as cartinhas disponíveis aí, né? Por enquanto, a única ação que você tem é pegar a carta lá de cima. Lembrando que essa é a primeira idade que a gente começa, né? É a pedra. Ancient Age. Eu tenho mais uma. Eu sou o segundo a jogar? É. Você é o segundo. Ah, porque tem que ter carta maneira disponível. Se bem que eles vão andar, né? Para o próximo selecionar. Não, ela só anda. Ela só vai andar depois. Beleza. Então, Fabrício, vai... Mas por que eu não vi para a minha mão? A Maravilha. Ah, a Maravilha já desceu lá, tá certo. É, cara. A gente tem que se acostumar com essas interfaces digitais. Eu diminuo o tamanho certinho, então a mão fica ali do ladinho. Tem que passar, fim de turno. Ih, Maravilha, eu estou até vendo. Geralmente esquecendo de apertar no fim do turno. É, ó. Ok, passou para mim. Aí, o Márcio, que está jogando com a gente aqui, joga no celular todo dia. Aí, fudeu, né? Vai ser bagunça aí. Tu começa com três ações, né, Márcio? É, aí eu começo com mais. Márcio, estão perguntando aqui, no celular, tu joga contra quantas pessoas e quanto tempo leva cada partida? Cara, no celular, normalmente, eu jogo só contra o PC mesmo. Porque eu jogo entre um momento e o outro... Vulga cagada. Exatamente. Eu estava tentando manter a compostura aqui, mas acho que você foi direto no ponto. Se demorar, muitas pernas começam a ficar adormentes, né? Aí, então... E aí eu paro a partida, depois eu volto. Eu não costumo jogar contra humanos. É. O... DNA Messias. O jogo é um jogo de civilização. Você vai desde a primeira era, né? O jogo é dividido em três eras. A gente está na era inicial. A gente vai... E, na realidade, essa era que a gente está, ela é fora das eras. É, tipo um setup, né? Que a gente está fazendo agora. Isso. O que a gente está jogando agora é tipo um setup. Para a gente começar a preparar o jogo para depois o couro comer, mano. Engraçado. Por que ele não está deixando eu... Ele diz que aqui eu tenho um idle worker, mas ele não deixa eu arrastar. Porque você não tem recurso, Guilherme, no começo do jogo. Ok. Tá vendo, Lalo? Porra. Se tu olhar nas cabanhas, tu não tem recurso nenhum. Não, é porque o idle worker, você só pode botar ele num prédio que esteja vazio. E, em tese, todos os teus prédios... Sim, os prédios que já estão aqui, eles já estão cheios. Gente, está pipocando alguma coisa na live aí? Como é que vocês estão aí, a pessoa que está assistindo? A resolução está boa. Como é que está aí? Show. Obrigado, cara. Porque está rolando uns drops de frame aqui, então ele pode dar umas travadinhas, mas cair, cair, não cai. O bom é que ele mostra a mesa de cada um, né? Ele não vem só para você. Pode clicar, inclusive, nos outros, para ficar vendo a mesa dos outros também. Exatamente, exatamente. Então, nessa fase, a gente tem que selecionar as cartas disponíveis aqui em cima. Beleza? Depois a gente vai começar a baixar essas cartas, que elas possuem um custo para isso. Vamos pegar mais cerveja. Já volto. Vamos. Guilherme mantendo a tradição de se sentir na estante 42. Não, eu vou pedir aqui um folheado. De quatro queijos. Tá, fase de ação. Cara, agora que eu me perdi mais ou menos, como é que é essa parada mesmo? Eu vou baixar o... Eu... Jogar como seu... Jogar como seu líder. Vocês já baixaram o líder, não baixaram? Baixaram. Não, eu só peguei. Ah, mas o... Eu ainda não... O Henrique... Porque o Henrique já teve a fase normal dele. A gente já saiu do setup e agora a gente está no jogo normal. Tudo gasta uma ação. Ou mais. Uma ação ou mais. E as ações militares é para quê? Para dar porrada, né? Não, a ação militar é para fazer coisa militar. Fazer... Fazer tropa militar. Ou coisas militares. Ou as ações militares que vão vir naquelas cartinhas que aparecem quando você passa aí. Você vai ganhar um... Cara, a última vez que eu joguei essa parada foi quando a gente jogou mesmo. Aquela vez lá que a gente jogou quatro... Porra, isso deve ter uns... Dois anos. Não, um ano. Foi aqui em casa ainda, Henrique. Foi. Isso deve ter uns dois ou três anos já. Refresando. Deve ter mais de dois anos porque a gente está com a ficar... O Murilão botou aqui que jogar sem cerveja não dá, tá certo. Já vou jogar o líder. Tá. De volta. Estamos aqui. Tá chiando aí, Guilherme. Agora deve estar melhor. Tá não? Agora sim. Tá não? Tá. Crescimento urbano. Tem limite de cartas na mão, tá? Só para aguentar. Equivalente ao número de polinha. Por que o Terra Rica está com um xizinho em cima? Eu não me lembro disso. Porque ele vai sair no próximo turno. Ah, tá. Ele está avisando que vai sair. Se ninguém comprar, ele some. Como a gente está jogando em quatro pessoas, só sai uma capa. Se tivesse menos gente, sairiam mais capas. Como é que eu vejo quantas pedras eu tenho? Ela está ali na paradinha ali. Na frente da cabana. Mas tem que lembrar que a pedra, ela é de acordo com o nível da sua cabana, tá? Como a gente está na primeira fase, ela vale um. Quando você fizer uma rota, ela pode valer dois, três, quatro, até mais. Então, não dá para... Tem que lembrar disso. E ela é uma construção urbana, né? Eu não sei te dizer, mas acho que sim. Eu acho que é sim, cara. Também não lembro... É porque tem que separar, porque tem construção... Tem, acho que são a cabana... Ah, não. Construção urbana, eu acho que são os prédios cinzas. Os marrons não são construção urbana, não. É isso que eu ia falar. Fazenda e mina é um tipo de prédio. Militar é outro e a igreja e o laboratório é outro tipo. São três tipos diferentes, não é? É o vermelho, marrom e cinto. Vamos lá. Eu acho que não tem muito como de prédio, não. É isso aqui. As ações militares não tem carta militar para pegar, né? Em cima... Não, por enquanto não tem nenhuma militar para pegar, não. A militar, ela é vermelhinha. Mas a ação militar, ela não vem em cima, bicho. A ação militar é a ação que vem pela cultura. Ah, tá. Tá, pode pegar agora. Pode jogar agora. Bem feito. Fim de turno, porque não tem as cartazinhas. Vai. Aí as cartas de ação, gente, a gente não pode jogar no turno que a gente pega. Não. As amarelas. Você só pode usar no turno seguinte. Exatamente. Essa carta vermelha que tu pegou foi por onde? Pelo avanço da ciência, mas... Qual carta que cê tá falando? A carta vermelha que tá na tua mão hoje. Tem a carta vermelha. Na minha mão não, cara. Isso aí é a tua mão. Você não vê a mão do outro. Ah, tá. Então... Você não vê a mão do outro. Como é que eu peguei essa carta, então? Ah, no final do turno. É, no final do turno. De acordo com a senhora. A gente vai ter que jogar essas cartas. Entendi, entendi, entendi. Em determinado momento. São cartas de evento, militares, ações. Ih, mané. Amurabi. Amurabi, Amurabi. Eu gostei Amurabi. Amurabi é maneiro. Eu tive um grande aluno chamado Amurabi. Falava pra ele que ele é meu aluno mais épico. Deixa eu falar. Porra, ele é meu aluno mais épico. Ele morava na Tijuca, aí. Ali na Itacuru Sá. Amurabi é bom. Usar o militar como você viu é bom também. Agora se liga numa coisa. Não sei se vocês lembram disso. A gente está na idade 1. A gente ainda tem carta A na nossa mão. Se entrar a idade 2, tu perde tudo que tem A. Não usou, tu perde. Ciente, ciente. Não, Henrique. Eu estou falando de carta. Danilo, realmente, a partida a partida do jogo a partida do jogo físico leva quase umas 4 horas mesmo. Mas pra mim é um puta jogo. Eu gosto bastante dele. Ele é bem maneiro mesmo. E a versão digital a gente está jogando pela primeira vez em 4 aqui direto. Vamos ver quanto tempo vai levar. Já tem 14 minutos de jogo. Uma partida que eu não me lembro agora, que é uma partida que a gente fazia muito, que era que não se joga a carta política. É o que eu acabei de bater. Essas cartas políticas vão vir também de acordo com o que você evoluiu, não é isso? Não. Elas saem. Você vai botando elas e elas vão saindo numa fase aqui do jogo. É porque a gente ainda não tinha pra botar. Agora que você tem pra botar. E aí elas vão começar a sair. Danilo, aqui na versão digital ele te ajuda absurdamente. Essa parte aqui de baixo ele tem esses cubos azuis e esses pontinhos amarelos aqui, que é o banco de peças amarelas, né? Meu irmão, isso aqui no jogo físico é um porre porque existe uma paradinha de felicidade, de quanto você pode aumentar a sua população, corrupção. Então isso aqui é bem chato lá. A versão digital ele resolve isso pra gente. Sacou? Ele faz essa continha automática. E essa trilha aqui em cima, na versão física é uma parada gigante com uma porrada de carta mini-euro que você tem que chegar... É mini-euro se eu não me engano o tamanho, não é? É pequenininho. É pequena, não é? Mini-euro, porra, então se tu não tiver conhecimento do texto das cartas, porra, é mó perrengue pra tu ficar se abaixando ali pra poder ler a parada. É bem... É bem... É bem complicado. Gente, eu vou mudar a câmera de lugar de novo. Eu vou mudar a câmera pra outro lugar porque ela está em cima das cartas que estão na minha mão. Então eu vou botar a câmera pra cá. que é em cima do voltar e andar pra frente. Pronto. Agora eu acho que vai ficar melhor. Vai ficar melhor a câmera aqui. Eu acho que é o melhor lugar, sim. É, o Daniel, ele é bem confuso. O bom é você jogar com uma pessoa que já tenha jogado. Jogue uma ação de... Ou você pode jogar o tutorial que é o tutorial mais longo que eu joguei na minha vida. Não tô jogando. Mas é divertido. Eu acho que tem uma hora de tutorial. Mas é um tutorial divertido. É bem divertido. Isso aí, o tutorial daqui é bem... É bem isso aí. Agora ele tem que jogar as cartas de ação, né? É, ele explica bem o jogo como é que é. Ele não é chato. Ele explica tudo no jogo. Explica tudo mesmo. Mas é coisa pra caramba, não tem? Sim. O tutorial é um jogo completo. É, é um jogo completo mesmo. Jogue uma ação... Boa, Zé. Eu tô... Ele tá perguntando pra eu jogar a ação. Ah, uma ação política. Uma ação política ou clica no botão. Eu não tenho. Eu não tenho a ação política. A ação política são as cartas verdes, né? É a carta verde. Tá certo. Eu tenho uma aqui. Não necessário... Você não precisa jogar, não, tá? Você pode cancelar. Tá, eu tô ciente. Eu tenho que saber aqui... Tem coisa? Tem carta que é assim... Ela é boa, mas não é boa pra você. É. Porque eu tenho que saber quanto que a galera tem de ciência, né? Uhum. Às vezes tem que saber o de ciência militar. Tem que saber o de cada um. Vou pular a fase política. Aumentar a população. Agora é a minha fase de ação. Vamos lá. Vou jogar essa carta. Já joguei a carta. Show. Pra começar a fazer minha cavalaria. Então quando eu clico aqui, ele me diz que eu tenho cavalaria pesada. Caraca, agora eu não me lembro se era fazenda ou pedra que era mais maneiro. Esses cubinhos... Essas caixinhas azuis, elas aumentam como? Isso são. Não aumentam. Você tem que estar devolvendo isso pra ele. Você fica num... É um tiro e bota o tempo inteiro. E o cubinho azul, ele é recurso. Se ele tá na fazenda, ele é comida. Se ele tá na mina, ele é minério. Minério, minério. Só uma outra parada aqui. Pra aumentar a religião. Eu tenho que pagar 3 de pedra pra aumentar ela, não é isso? É, mas eu construí um templo. O primeiro templo... O primeiro templo é 3 de pedra, é isso mesmo. Como é que eu construí essa parada? Vou construir aqui. Arrasta uma... Eu posso usar... Mas eu posso usar o crescimento urbano que eu pago uma pedra a menos. Não é isso? Ele já te dá a opção na hora que você for clicar. Ele já vai te dar a opção. Um laboratório ou uma... Ele tem que jogar online. Ele se joga, vai na ação, ele te dá todas as possibilidades com as cartas que você tem na mão. Eu não sei se no BGA, galera, ele faz isso. Mas aqui ele faz isso e é muito maneiro. Vou usar o crescimento urbano aqui. Pra fazer religião, né? A galera gosta de uma religião. A galera gosta de uma religião, né? É, religião é o que dá felicidade pro povo aí, na Primeira Era, né? E você passa a precisar de felicidade pro povo quando você começa a ter muita gente. Terra rica. Pra aumentar aqui a preda. Eu não me lembro se era bom jogar tudo, mas enfim. Mostrei a maravilha ali. Fim do turno. Vai! Eu tenho uma ação civil faltando, mas eu não tenho mais carta pra jogar. Ah não, tem ação civil que eu posso fazer na parada, não é isso? Não, destruir eu não vou destruir, não. Se eu clicar... Você tem que ter o recurso pra fazer aí, bicho. Tá, tem que ter o recurso. A barrinha só fica colorida se ele tiver o recurso. Se ela ficar cinza, ele não consegue nem clicar. É, fim do turno. É porque eu botei o fim do turno, ele falou que tem ação civil faltando. Eu vou dar fim do turno, que é isso aí. Ah, ele não... Ele sempre te avisa se você tiver ação sobrando, né? Pra ver se você não esqueceu de fazer alguma coisa. O Murilo tá falando no chat que no BGA ele não mostra essa parada. Que ele tinha uma carta de aprimorar na mão e ele não contou na hora. Aí ele quebrou a cara. No BGA passa isso, porque isso é uma inteligência do jogo que é bem difícil você botar num browser. Num browser, né? Botar num browser acho que é meio complicado mesmo. O problema é deixar ele pesado, ele vai ficar muito pesado. Vai ter que fazer muito processo. Também acho. Esse é o tabuleiro do Márcio, gente. Márcio tá com o Murabi e tá fazendo as piramidezinhas lá atrás. Esse lixo aí é a civilização do Márcio. Ah, ele vai e ganha no final. Eu vou. Provavelmente. Você já joga essa porra todo dia quando caga? Pode ser que não, né? Porque ele não tá concentrado o suficiente. Eu vou baixar essa porra pro celular. Vocês vão ver só. Eu vou baixar essa porra pro celular. É, teoricamente agora, de acordo com o que o Márcio falou, todos nós temos pra ser... Galera, isso é uma parada também interessante. Quando você compra a versão da Steam ou a versão do celular, você ganha ambas. Então você pode ter na Steam, pode ter no celular e jogar que nem um louco. Sacou? É raro você ter um jogo digital que faça essa parada. Agora que eu tô me lembrando. O Leandro Nunes já tinha me falado essa parada. Ele comprava pro celular e tinha pro computador também. Só que ele só joga a versão turno por turno. Aquela turno por dia, sabe qual é? Não joga essa que é ao vivão, não. Direto, todo mundo junto. Qual jogo? O Leandro Nunes. Ele joga o True the Ages, mas ele joga o True the Ages. Ah, tá. Em outra vibe. Saiu caro isso aí. Apesar do Fabrício ficar me sacaneando que eu jogo essa porra toda hora, deve ter pelo menos um ano que eu não jogo isso aqui. Tem algumas coisas que eu ainda tô lembrando. Também tem que ter necessidade de saber jogar bem e isso aí, jogar mal. Claro, mestre dos jogos. Tá aqui o pariu. Quem convidou? É verdade. Todo jogo, o Maric, os outros dois últimos eu perdi. E feio. Lembrando, se eu não me engano, você não pode ter duas maravilhas em construção. Só uma. E uma vez que você tem uma maravilha, a segunda maravilha vai custar uma ação a mais pra você comprar. Ele tá jogando o Guilherme. Essa é a civilização do Guilherme, gente. E lá em cima tem já. Pra quem não jogou ainda, aqui em cima, na lista de cartas, vai sempre saindo e entrando novas. Vai sempre repondo e colocando novas aqui. E isso vai definir as eras. A gente tá agora na era um, que é esse númerozinho que tá aqui em cima. Só que o setup, ele é feito com a era A. Que é o momento que você vai chegar e vai definir algumas coisas e tal. Depois, você vai entrando a era 1, a era 2 e a era 3 até o final do jogo. Quando eu acabo essas cartas, o jogo termina. Então, por isso que o jogo demora tanto e o tempo de jogo dele é variável. Porque se a galera não farmar as cartas, vai sair só uma carta por vez. Se a galera comprar mais cartas, essa fila que anda absurdamente, entram mais cartas, o jogo acaba mais rápido. Então, ele tem um tempo de jogo muito variável, dependendo muito do estilo de jogo de cada um. Por exemplo, eu na minha jogada, no meu turno, eu não joguei, eu não comprei carta nenhuma. Eu só baixei minhas coisas. Então, ficou parado lá. Nos outros jogadores, eu não sei quem baixou mais, quem baixou ou quem comprou carta. Mas aí, se todo mundo fizer essa parada de só baixar carta, vai sair só uma carta por turno, por jogador, numa rodada, maluco. Aí, brother, vai demorar pra cacete. Aí demora pra cacete. Eu já vou lendo as cartinhas aqui, as próximas. E o que que acontece? Se as cartas vão andando, aí tu vai ficando puto, que nem o filho da puta que pega a monarquia, sacou? Tu vai ficando puto. Porque tu queria pegar a monarquia, o canalha pegou a monarquia. Aí, você sobrevive a isso aí. Você dá o teu jeito. Bota na conta do Papa. Bota na conta do Papa. Vou pegar a Basílica de São Pedro e vou botar na conta dele. Isso aí. Tu já vê lá, né? Tipo, tem a Basílica de São Pedro e tem Teocracia. Não sei lá. Quem assistiu o meu top 10 de jogos de civilização sabe que o Trudez está lá entre os favoritos. Se eu não me engano, ele é meu top 1 de civilização. Eu acho. O Henrique tem o Homero. Lembrando o Camilo falando agora. Quando ele lê o Nick do Henrique, ele já pensa logo em Lohane. Quando ele o quê, Camilo? Quando ele lê o Nick do Henrique, ele pensa em Lohane e não em Lontane. Oi, meu nome é Lohane, Raio Laser. Tá construindo um jardim suspenso, Henrique? Caralho, mané. Esse pin maluco que ele dá, eu já diminuiu o volume. Joga uma ação política. Tá cheando aí, Guilherme. Vai voltar agora. Se meu fone tá velhinho. Quando eu boto ele no mudo e tiro ele do mudo. Cara, eu tô assustado que os meus cubos azuis estão acabando. O que que eu faço? Os meus cubos azuis estão acabando. Cara, você vai perder pra corrupção. Eles vão sair, você vai perder comida e vai voltar pra ter cubo azul. Tá vendo esse menos quatro aí que tá aparecendo pra você? Se você não usar, você perde isso. Ele volta pro... Fazendo população. Fazendo população, fazendo prédio. Você faz população, a população faz prédio. Você faz população, a população faz prédio. No atual estágio, tu tá com a quantidade de comida realmente bem absurda. Como que eu posso fazer comida? Como é que eu posso fazer isso? Ah, tá, tem aqui. Tô tem que torrar comida. Aqui embaixo, tem que fazer gente. Aí tu vai tirando as bolinhas amarelas e vai virando gente. Show de bola. Eu esqueci dessa porra. Eu esqueci. Só que se você fizer... Calma, se você fizer muita população de uma vez só, você vai ficar com a carinha triste e vai começar a tomar rebeldia, rebelião. Mas ele já tem um templozinho ali. Já tem um templozinho ali, habilitado ali. Só pra ele botar cinco populações na mesa, eu acho, sem se dar mal. Tá bom. Segura uma cara. Agora eu tenho uma ação pra comprar... Vocês pegaram a guerra, né? Como assim a guerra? Não tem a guerra nesse jogo. Eu esqueci dessa parada, mano. Murilo foi lá conferir o top 1, sim. Eu sempre confundo, porque eu gosto muito do Civilization também. Ação militar. Como é que é o lance mesmo que eu construo os exércitos? Ah, tá aqui. Você tem que ter população. E quando você faz população, aí você escolhe o exército pra criar... É, não só população, também tem que ter pedra também, que é o custo do bagulho. É, tudo custa minério nesse jogo. Minério é recurso, né? Ele é genérico. Aí pode ter madeira, pode ser ouro, o que você quiser representar. Tá bom. Eu vou... Pegar essa aqui. Quero ver o Guilherme fazer três cavados agora. Eu esqueci completamente dessa parada de passar pra ele pra fazer população. Caraca, maluco. É impressionante. É aquele momento que tu fala assim, quero votar o jogo do início. Dá Ctrl Z. Tem como pegar o backup e subir o backup? Agora o turno do Márcio. E esse, Planalto, é a civilização do Márcio. Tirando o Fabrício, todo mundo mora na Terra, né? Só o Fabrício que mora em algum lugar alienígena. Como assim? O teu lugar é azul, cara. Não, e o pior, já tá vindo a pontuação? O Fabrício tem quatro pontos de vitória. É sempre assim. Não, isso daí é o militar. Ah, é o militar? É o militar. Não quero ser o primeiro a dizer que isso não cheira bem pro teu lado. É, tipo, você tá confundindo o teu poder militar com a tua quantidade de pontos de vitória. Não, eu tô preocupado em que se a porrada estancar eu tô tranquilo. É, isso é. Mas pelo menos tu não errou a luta de longe, cara. Tu tá com três pontos de vitória, cara. Onde que eu vi nessa porra dos três pontos de vitória? É a arpinha lá. É a cultura. É, a cultura é o ponto de vitória. Tá certo. É porque ele já construiu igreja. A igreja dá um ponto de vitória. Sim. Olha, eu já tenho que pensar o que eu vou fazer na minha próxima fase. Fazer uma igreja desse, tem que ter uma única igreja. Olha, eu acho que você tá sendo muito radical. O povo precisa aí de uma... Pagar uns 10%zinho. O porra. O povo precisa. É possível. Gasta essa comida aí, Márcio. Comida pra caramba aí. Eu perdi pra corrupção. Cara, agora que eu tô me lembrando. Aí, é engraçado que a gente fica tanto tempo sem jogar um jogo, que quando a gente volta, a gente começa a se lembrar das cabacices que a gente fez, quando a gente jogou no físico. Porque normalmente você tá repetindo as cabacices. É, você lembra porque tu fez igual. É, o Márcio Silva, né? Lá dos Cubras, ele fala uma parada que é muito foda. Essa porra da gente tá sempre jogando jogo novo. A gente acaba esquecendo completamente o que a gente fez no último, o que a gente jogou no último e tal. Ai, ai, tenso. Eu sinto falta da gente repetir jogo. Teve uma época que a gente tava jogando tão jogo variado, cara. Assim, eu não sabia o que você podia fazer. Eu gosto desse jogo. Não sei te dizer. Não joguei o suficiente pra saber se eu vou gostar dele ou não. Como eu consigo jogar mais de duas vezes por semana, eu tenho uma certa facilidade. É, eu consigo jogar duas vezes por semana. Isso é real. Isso é real. Real ou oficial? Por exemplo, Nemesis, eu garanto que é um jogo que eu gostei muito. Gostei muito mesmo. Sim, é um jogo bom. Eu já joguei ele mais de cinco vezes, desde que eu peguei. Cinco vezes, pra gente, é um número excelente. Mas você concorda que a gente jogar cinco partidas de True the Age desfudeu a vida? No papel, não tem como, não. Vamos jogar cinco partidas, seis partidas de Twilight Imperium? Poxa, eu topava uma partida dessa a cada dois meses. Porra. Não, mas é se lembrando que a gente para no final de semana pra fazer isso, sabe? A cada dois meses, a gente faz um grande evento. Joga um jogo desse de cinco horas, sabe qual é? Eu não acho ruim, não. Parar um sábado pra isso? É, a gente arruma um curso pra Juliana. A Fernanda a gente compra fácil. É só falar que vai ter um outback no final. Não, não. A Fernanda pra comprar, basta dizer que vai tirar o Guilherme de casa. Não. A Fernanda é sobrevisa, tem sobrevisa. A Fernanda boa é sobrevisa. A gente vai jogar até nove horas da noite e depois tem outback. Porra, ela vai ficar só puta se tu esquecer de ligar pra ela. Olha, eu acho que se fizer isso, todas as nossas vão, cara. Elas liberam a gente pra um sábado pra saber que de noite vai ter um outback. Não, não. Tem um pessoalzinho aí que vai marcar durinho. O Júnior Baiano de Curicica, maluco. O Júnior Baiano de Curicica aí, ó. Pai, adianta ali a cabeça de área, marca durinho no atacante. Gosta muito do outback, velho. Gosta muito do outback também. Se falar que ela é de Curicica, fodeu. Ela fica puta, mano. Se eu pegar o Júnior Baiano da Cidade de Deus, marcação dupla ali, ó. Ficando o cangote do atacante. Hoje eu tava vendo um replay da Copa da França, cara. E, porra, na Copa que o Brasil perdeu na final, e tinha o Júnior Baiano, né? Caraca, mano. Brasil e Dinamarca, o Júnior Baiano é um jumento, mano. O maluco vinha, mano. Cara, não existe mais esse tipo de zagueiro hoje em dia. Não existe. Acho que só o Pec, que é tipo o Júnior Baiano, ele tá jogando na Turquia ou na China, numa porra dessa aí. Porque vagabundo dava umas porradas, mano. Assustador. O Júnior Baiano pegou o Dinamarquês, mano. Caralho, coitado do maluco. O maluco voou na palaca de publicidade, mano. E ainda eram aquelas placas durinhas que estavam no ladinho. Não tinha essa malatinha hoje não de... aquele gel de... Guilherme, você tá pensando ainda, né? Tô lá, sim. Ah, tá. Fica à vontade aí. Só pra ter certeza que você não esqueceu de dar a internet. Não, não esqueci, não. Vocês colocaram um bagulho de tempo, né? É, mas eu botei o bagulho de tempo 20 minutos. Se for deixar só o bagulho do tempo... A gente sai daqui amanhã. Ali, Guilherme. Lá embaixo, à direita, final tá a tela. Não é, Maria, mas tá cheio de graça. Caranga, velho. Pô, assim não dá, maluco. Eita, perora. Eita, maluco. Eita, maluco, tá cheio de graça. E aí, eu caí num strike aí de usar a parada sem direitos autorais? Nem deu tempo, porra. Nem deu tempo. Tem que ser, tem que ser... Tem que ser pelo menos acho que 5 segundos, uma porra dessa. Bem, eu já vou programar aqui minha próxima jogada. Galera, vou pegar mais água ali. Enquanto eu não volto. A propagandazinha rápida de 30 segundos. A musiquinha de elevador do jogo é sempre. São quantas que podem ficar na mão mesmo, hein? De cartas de combate. A quantidade de bolinhas brancas é a carta aberta. E a quantidade de bolinhas vermelhas é a quantidade de cartas militares que você pode ficar. Você pode ficar com 4 de uma e 2 da outra, Guilherme. 3 horas depois. É. Tenho isso. Outra paradinha, galera. Aqui em cima, ele te diz quantas cartas tem do baralho civil pra poderem entrar ali. Então, são 25 cartas. 25 cartas da primeira era. Tem que acabar esse deck. Depois vai entrar mais outro deck da segunda era. Depois mais um deck da terceira era. Ou seja, vai embora. Se a gente jogar o passo que o Guilherme tá jogando, a gente acaba amanhã de manhã. Agora, uma pergunta. Como é que ele faz o intervalo de que bota uma carta ou outra? Ah, fala sério. Jogar lento qualquer tipo de jogo é uma raridade. E a medida que eu vou enchendo esse copo de cerveja, a gente vai ficando mais raro ainda. Mas eu não podia perder a oportunidade. Verdade. Elas aparecem raramente. Opa. Opa. É sempre bem-vindo, né? Eu sou bom pra vocês e vocês ficam aí na sacanagem, né? Caraca, eu sou bom pra vocês e vocês ficam aí na sacanagem. Eu fico imaginando um cara trabalhando e a gente jogando o dia inteiro, sabe? É mole, cara. Ele podia falar o que a carta faz, né? Você clica nela. Qual carta que você quer saber, bicho? A espadachim. A minha porrada vale dois. Passa a valer dois, é isso? Não é a tua porrada. É cada soldado que você tem. Porque aí você tem soldado, cavalaria e você tem artilharia. Então aí os teus soldados valem dois, cada um. É que ele vai substituir o meu guerreiro, não é isso? Ah, ele não substitui. Você fica com os dois. Você vai ter que fazer o upgrade, porque não é automático. Entendi, entendi. Entendido. Eu não sei nem aonde que é essa parada. É o quê? Ah, tá. Eu vou botar aqui modesto. Tá. Porque tava diferente. Ele fazia isso e... Pum! Lá no tímpano. Aí eu botei modesto. Ele respeita o volume do jogo. Foi, agora eu botei porque essa é uma parada, tipo... Os turnos são longos, né? Então a galera vai e entra, às vezes... Então... Tô aqui olhando no meio. Não rola mais aquela parada que a gente tava passando no BG Arena de... Ah, é? Minha vez? Ah, minha vez? Ah, peraí, peraí, minha vez. Tipo, não rola mais. É. Eita, caralho. Caralho. Não, tem microfone. Que delícia. Uau. Que delícia. Que delícia, pato branco. Agora vamos pensar. Vamos pensar. Alguém vai ficar meio puto comigo aí, cara. Quero nem ver, maluco. Vou até pegar uma cerveja só pra ter que olhar essa porra pra te passar esse turno. Você sabe que as cartas que você joga não é na ordem. Eu acho que eu vou disso aqui, chat. Não comigo, ó. Vou pegar essa parada aqui. E, caraca, já vai rolar um golpe de estado. Eu acho que vale, hein. O custo do espadachim, aquilo ali, aquele em cima ali é o quê? Aquele é ciência? É ciência. É ciência. Que você tem que fazer o upgrade ainda. Pra você desenvolver a carta. Eita porra. Guilherme arrastando aqui. Vai na cadeira. Construir ali o coliseuzinho pra dar moral pra população, que a população é gente boa. Tu falou de nego ficar puto contigo por causa da carta que você colocou na polise. Baby. É porque a carta da poliseuzinho, quando acaba da A, ela vem embaixo. Eu posso construir até onde tá o meu esmaiozinho, não é isso? Eu posso pegar a população até onde tá o meu esmaio, não é isso? Não, você pode pegar a vontade. Só que você vai pagar o custo disso. Se você tiver muita gente trabalhando, eles vão ficar puto contigo. Aí pode entrar em revolução. Se você tiver muita gente idle, parada lá no quadradinho, eles compensam as carinhas fechadas. Entendeu? Eles equilibram. Então, você pode ter um pouco, um monte de gente lá. Não te custa nada mesmo? Eu não tenho mais ação normal. Eu não tenho mais ação normal, só tenho ação de porrada. Eita, ele tá falando que eu vou sofrer corrupção. É, isso é inevitável, cara. A não ser que você consiga usar muito bem aí as coisas. E cedo ou tarde no jogo você vai acabar sofrendo corrupção, de um jeito ou de outro. Só se tu fosse pro Mastermind do Sudoku, do Sudoku, do True Ages, né? Eu acabei de tomar, meu turno agora começou, já tô perdido. Eu tudo ou não tomou, cara? Eu não tomou. Quase todo mundo tomou sim. Eu queria passar vergonha sozinho, não. Vai lá. Pode jogar o próximo. Não foi pro próximo, não? Foi, não. Você tem que descartar, Bicho. É, é verdade. O range daqui, né? Tem que ser descartar contas? Só pode ficar com duas. Você pode ficar com duas. Ei, Lelê. Show. Vem pra mim, né? Vem pra mim. É, agora eu vou começar entre essas cartas, né, doido? Que nem o banco. É. Penso. Só vai. Essa é a seleção do Márcio, galera. Caraca. Alguém ressentiu-se. Chegou com medo de ser o próximo Guilherme. Se proteger, né? É, é. Só o Simps. Mas ele já jogou, ele já tinha jogado a carta de estratégia. Ele já ia fazer isso. Esse já era meu plano desde o início. Como é que é? Minha vingança será maligna. O bom desse jogo é que ele simula tão bem o videogame. Por exemplo. O videogame não é uma versão física. Você consegue ter alguém. Não, não. Videogame mesmo. De jogos de civilização. Você consegue ter, por exemplo, alguém daqui a pouco tem uma força militar com avião e o cara ainda tá com cavalaria. Na mesma situação. Caraca, no civilizante eu fazia a bomba atômica, maluco. Era a festa. Gandhi. Nosso grande amigo Mahatma Gandhi. Adorador da bomba atômica. Eita, cara. Cocó. Cocó. Que ofereceu o acordo. Ah, ofereceu. Mas esse acordo pra mim é uma bosta. Mas tem que ter carta de acordo, não é isso? Sim, sim. Tem que sair. A carta que tava na mão dele. Tem que sair o... Pacto rejeitado. Caraca, passando. Escolheu a pessoa errada? Isso aí, ó. Não, não é, cara. Ele escolheu uma vantagem pra ele que eu gostaria daquela vantagem. Ele me ofereceu uma vantagem que não era interessante. Acho que ele não tem opção. A carta é fechada. Tem opção. Tem opção, sim. Ele escolhe o que ele vai querer. Ah, tá. Ele vai ganhar o quê? Entendi. O que ele vai querer e o que o outro maluco vai ganhar. Entendi. Claro que ele tava querendo ganhar minério e dando comida pro máximo, né? Sim. Mas... Quem quer comida? A população que morra de fome. Mas... Vamos ver. Ah, tá. Agora... Moisés tá como, né? Boa lá. Moisés foi lá e falou... Porra, Murabi, faz um fechamento aí. Moisés, tu fugiu... Ajuda aí. Tu fugiu do Egito. Mata todo mundo. Passa. Passa, é geral. Mata todo mundo. Pô, estabilizou a conexão. Até que bom. Até que enfim. Até que enfim. Pô, maluco, já tem a lasanha. Só que eu liguei o ar-condicionado antes. A lasanha te criou. Não, não, não. Eu tô dentro do quarto. Parece que eu tô dentro do micro-ondas, sabe? Acabou de fazer lasanha. Fedendo a lasanha. É... É... Não, o cheiro é bom, porque a lasanha é maneiro. Guilherme já mandou um level 2 ali, rapaz. Aonde que ele mandou um level 2? Aonde? Ah, no... No... Na Maravilha, né? Ele completou a biblioteca. Não, não. Level 2 num... Num prédio. Na... Na mina. Ah, mas o Henrique já tacou isso aí, já. Não, porque ele pegou a parada, né? Ah, não tem tempo. Iiii... Porra. Eita, caraca. Quem é esses caras que botam a carta de parada mais forte? Eu acho escroto. Caralho, mano. Eu juro pra você que não fui eu que botei essa, não. Eu juro pra tu. Porra. Isso aí é coisa do Mastermind do Estácio. Eu, se fosse você, começava a preparar alguma coisa aí. Eu só por via das dúvidas vou meter a porrada no Márcio. Então, porque eu acho que... Tipo, eu já imagino que foi ele essa ideia cretina de deixar o Fabricio da Bela. Se dá bem, então eu acho que vou meter a porrada no Márcio. Caralho, deixou o Fabricio se dar bem? Caraca, maluco. Claro, o Fabricio acabou de me atacar duas vezes. Uma porque ele botou uma parada, outra que o Márcio botou uma parada. Não, não fui eu, caraca. Não foi, não foi a gente não, cara. Não foi você, cara. É o Henrique. É o Henrique. Falou, eu tava com força um, igual você. Fui eu que botei a carta, só pra isso aí. Quando eu botei a carta, eu era o mais forte. Até ontem, o Márcio tava de Havaiano andando aí, mano, na parada. É, maluco. Eu era o mais forte. O cara depois fala que eu persigo ele. Ele já tava... Fez uma encomenda da China aí, mano. Todo mundo sabe que teu hábito é me atacar. Deus sabe por quê. Eu não tenho a menor noção, mas teu hábito é me atacar. Até sem querer, tu me ataca, cara. Gratuita essa agressão, Guilherme. Eu ganhei a agressão que foi do Guilherme, porque ganhou o Guilherme pra caramba. Não era pra ele parar na mão do Fabricio. Fabricio tava precisando, entendeu? Não, mas aquela carta ali, quando ela vira, não é quem virou. Ele vê quem é o mais forte e o mais fraco. Tô ligado. Mas aí você tem que ter a certeza que você é o mais forte. Indiscutível. Mas você não tem como ter certeza disso, porque você bota as cartas ali, elas são embaralhadas e elas saem em ordem aleatória. Tô ligado. O que significa que você fazer isso sem você ter a força necessária a um gambit, na melhor das hipóteses. Não, Guilherme. Eu tenho que garantir não ser o mais fraco quando você joga uma carta dessa. Só isso. Justo. Você ganhou essa, por exemplo. Não, esse todo mundo ganhou, Henrique. Ah, esse todo mundo ganhou. Mas o Guilherme fez dois. Sim, porque ele já tem um prédio que produz dois. Já tá produzindo dois. Mas o Chão pegou a melhor das antigas. Quando eu jogo essa parada pra construir a mina... Você tem que ter população. Toda vez que você constrói, você tem que ter um de população. Tá bom. Senão você não constrói nada. A livraria não é um upgrade do laboratório? Ou é um upgrade do laboratório? Não. A livraria não é. Printing press, por exemplo. Não é um upgrade do laboratório. É um prédio próprio. Prédio próprio. Tá. Ela não evolui. Eu não tenho alimento suficiente. Sabe o que vai te ajudar, Guilherme? Olha os símbolos da carta. Tá lá em cima. Tô legal. Era só escolher. Eu não tenho alimento suficiente. Eu não sei se era isso, cara. Ih, Mariano, me quebrou, Mariano. Porque eu tenho zero de alimento e eu vou ganhar zero no próximo turno? Não. Você sempre ganha dois. Você sempre vai ganhar dois pelo menos. E por que eu tô com menos um de consumo? Porque eu não tenho ninguém aqui na frente. É. Porque o alimento que você produzir, você vai perder um. Mas sim, Fabrício, isso mesmo. Você não vai ganhar nada de alimento no próximo turno. Caralho. Não, Guilherme. Ele ganha. O menos um sai no final. Porra. Não interessa. Ele vai ganhar. Então ele vai perder o negócio. Não, não. Se você tiver zero de comida, O jogo não te penaliza. Ele só consome um. Eu não acho que ele vai conseguir. Porque você não consegue produzir gente, cara. Ele não vai conseguir produzir. Eu dei embora nessa. Eu tô conseguindo entender de novo esse fluxo aqui de baixo. Você pode desfazer prédio pra pagar menos sempre. Mas você vai continuar pagando um. Isso não tem jeito. Ou usar uma das cartas amarelas pra ganhar mais comida e conseguir produzir mais uma fazenda. pra pagar esse custo de comida. Descartar uma carta amarela? Eu não entendi. Essas cartas amarelas são cartas de ações que você pode ganhar. Comida, pedra, etc. Tá lá. São cartas de ação. Tá. As cartas que eu falo é usar uma... Tá. Paciência, né? Por exemplo, reserva é uma carta dessa. Ela te dá dois de ori ou dois de feno. É, mas eu não tenho gente pra colocar. Caralho. Eu esqueci dessa porra forte. É o equilíbrio do jogo, é foda? É, paciência. Demole de novo. Vai. Tem que descartar. Cara, eu fiz uma comida só. Porra, olha lá. Chegou a carta do Guilherme. É, depois, cara, não falo nada, maluco. Falo nada, nada, nada. Guilherme, Guilherme. Falo nada, velho. Falo nada. Tu não tem um pingo de vergonha nessa tua cara, velho. Você é um único fraco, filho. Tu não tem um pingo de vergonha nessa tua cara. Eu sou o segundo mais fraco. Tem tudo a ver a murada. E você ainda usou a parar. E se defendeu ainda. Tá reclamando. Tive que gastar duas cartas que certamente não vão ser úteis quando o Fabrício entrar com aquele colonizador ali. Caraca. Brincadeira. Eu acho que faz todo sentido para a temática do jogo um amurado... O Márcio me atacar pra caramba. Escravizar Moisés. Ele ficou pinto. Historicamente, tá padrão, né? Tá certo. Cada um. Bom. Vai ser o título desse vídeo. O dia que a murada escravizou Moisés. Vocês não deram sorte que vocês pegaram os upgrades de irrigação e de ferro. Eu não peguei nada disso. Alguém pegar, tá? O Márcio... O Márcio... O Márcio... Ordou os upgrades. A lua tá crescente, né? Tá crescente. A lua tá crescente. Então vai. O Márcio tem não. Já que é pra ir, vai. Ah, porra, Márcio. Ainda pegou drama? Uhum. Como? Pagou caro assim? Pagou caro lá. Ah, ele tem coisa pra caramba pra dar pirâmide. Agora é minha vez de pegar uma água e aproveitar que eu acabei meu turno agora. Já volto. Por que você escolheu um building para ser destruído? É, porque você deve estar devendo alguma coisa. Você deve ter jogado a carta. Qual carta que você jogou? Ah, Skip Politics. Eu não joguei nada. Ah, porque o Márcio, alguém jogou um evento em você para construir um prédio. Tá zoando. Sério? Não, deve ter um dos eventos que já aconteceu antes de você. A pilha errada. A pilha errada. Dá pra você olhar. Deixa eu ver aqui o log. É muita pilha errada isso, cara. O Márcio construiu a palha que te fodeu. Não, não necessariamente o Márcio. Qualquer um que jogou uma carta. Ele deve ter pago isso aí. Realmente estou na dúvida para saber o que é. É o que? Eu não posso ter... Entendi não, cara. Realmente não sei. É, também não sei o tempo de destruído, não, cara. Bizarro. Você não jogou uma carta sua, sem querer, não? Onde você se penalizou? Cara, eu não fiz nada. Fiquei parado, simplesmente. É possível sempre, mas eu acho um pouco provável. Ah, não. Está aqui, ó. Border Conflict. Saiu da sua fase. Você deu três dias de dinheiro para o Fabrício, em algum momento, e você tinha que destruir uma fazenda ou uma mina. Está lá em cima, na interrogaçãozinha. À esquerda. Voltei. Foi aquela carta que saiu lá atrás, já. Já saiu já tem um tempo. Espera que eu fude dar, se eu não consigo me recuperar. É, esse jogo, ele tem esse problema. Se você ficar muito atrás, principalmente militar, vai ficando, vai se fudendo. Ah, mais ou menos. Porque se você enviar as cartas de militaria, enviar outras cartas de cultura e tal, o cara tiver evoluído ali, ele que vai bombar. Pois é, mas não adianta, porque vocês ficam me atacando o tempo inteiro. Olha, eu não te ataquei. Márcio me atacou, eu perdi duas vezes. Eu ataquei uma vez. Ah, isso aí é teu amigo aí há 20 anos. Ah, é. Estou acostumado já. Aí depois eu resolvo, tipo, foda-se, minha vida agora é de zoar o Márcio. Não sabe porquê. Ai, ai, pessoal. Você tem complexos. Eita, caralho. Fechar aqui, botar no mute. Isso aqui não é psicólogo não, hein. Mas é, quase um psicólogo. É. A expansão traz novos líderes, não é isso? Hum, prédios, tecnologias também, traz novo tudo. E o Márcio mudou pro da 20. Aí tu fica sem jogar, não é isso? Não. Ele ganha até de volta. Ah, não, tá. Quando você muda o regime... Você, é, quando você faz a... Se você mudar o regime sem pesquisar o regime, fazer a revolução, tu fica sem jogar. Vai jogar, tá certo. É isso aí. Sério mesmo? Pegou, Guilherme? Porra. Volta aí, Guilherme, pra deixar ele feliz. É, porra, Guilherme. Aí, em sua homenagem... Por favor, me ajuda aí, chat. Em minha homenagem, o quê? Da minha tacada, né? Boa. Não. Foi lá no Márcio. Vai se defender, Márcio? Hum, não tem como. Aí, porrada do Márcio. Defender, jogar a carta da mão, não é isso? É. Fato que ele só fez isso porque o Guilherme tá chorando pra caralho. Porque senão ele teria tacado o Guilherme, que tinha certeza que ele ia conseguir bater. Não, porque o Guilherme tem 4 cartas na mão e você só tem 2. Foi mal. Não. Porra, eu tô com 5 e você tá com 6, Henrique. Qual é a probabilidade maior do Guilherme conseguir fazer 6 na mão ou eu ter uma carta com 1 e já bater em você? Se serve de consolo, eu tinha o suficiente, entendeu? Se serve de consolo. Por uma coincidência, eu tinha o suficiente. Mas corrisse, Henrique. Você acha que era menor. Eu gosto assim. Dedo no olho. Eu não tenho exército, cara. Eu tô jogando todas as cartas fora que não deem batalha pra mim. Tudo que não dê batalha eu jogo fora. Não tenho nada. Tática, quando eu boto na mesa, só serve pra ajudar vocês mesmo, porque eu não tenho exército. Foda-se. Jogando tudo fora. Guilherme acabou de cantar a pedra. Fala. Eu não tenho realmente exército em 1. Não tem por que eu manter uma carta de tática de combate na mesa. Até porque você já tem 3 táticas ótimas aqui, que agora são comuns, entendeu? Caso eu tivesse cavalaria, eu usava elas. O upgrade de fazenda, melhorar a fazenda, qual é a vantagem? Paga menos? Não. O cubinho de recurso passa a valer mais. É igual o do minério. Você tem como voltar um cubo de um lugar? Como assim? Tirar um cubo da fazenda e botar na mina. Não. 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 Uma vez que você não tenha mais espaço ali pra consumir cubos, você para de produzir. Eu quero destruir, na verdade. Eu não quero mais produzir comida. Você pode destruir uma fazenda. Entendi. Agressão bem sucedida. Não fiz nada. Ah, tá. Não, porque você foi... Foi ele me batendo, cara. Ah, tá. Caraca, eu tomei um maior susto aqui. Eu falei, caraca, já bati no Guilherme de graça aqui. Eu já tô justificando, caralho. Fica tranquilo, cara, que isso aí é trabalho do Márcio, entendeu? Se ficar de chororô, eu vou ficar batendo mesmo, hein? Porra. Cara, qualquer jogo de civilização, quem tá mais fraco militar vai apanhar. Fato. Ou você arruma um pacto de proteção com alguém, ou faz um pacto de paz. Aqui não existe pacto de paz. Aqui é tipo, a cada um por si... Não, tem, tem, tem pacto sim, cara. Tem sim, mas tem que sair a carta na sua mão. Entendi. E tem, e tem também, é... Caraca, maravilha, que também impede os outros de te atacarem, mas mais pra frente. Ah, é foda. Perto de uma população toda... Isso é porrada, cara. Isso é foda. É isso aí. Não, porque isso aí você vai perder... Quem não tiver população no... Vai perder um prédio. Isso é mó porrada. Cara, a gente criou uma construção pra ser destruída. É, porque isso é uma população. Caralho, patobão. Falei, esse aí é porrada pra caralho. A Black Plague. Pestilência. Pestilência. Caraca, maul. Eu vou tirar... Fase de ação. Eu vou... Bota o canal, Henrique. Bota o canal. Tá tudo preparado pra eu botar meu... Alquimia no chão. Quando tu desenvolve irrigação, tu já ganha comida na hora? Não. Não. Você tem que... Você tem que fazer o upgrade da fazenda. Ou construir uma fazenda nova. Com população. Ruxa, maravilha, né? Só que eu já tenho uma maravilha criada lá. Você pode pegar outra, mas aí custa mais caro. Por isso que ela tá custando dois agora. Tem um evento que pode sair. Que ele destrói uma maravilha da era A. De todo mundo. É melhor construir a irrigação e depois construir uma fazenda nova, né? Pra poder fazer a parada. Mais ou menos, cara. Depende muito da sua estratégia e quanto você tem de recurso. Jogar pra melhorar uma fazenda. Eu tô jogando Terra Rio. Eu quero construir essa aqui de trás. A irrigação. Ah, tá. Beleza. Agora tá aqui, ó. Acabou-se todas as ações. Não vai ter parada no próximo. E... Não consegui comprar parada. Eita. Complicado. 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 Vai acabar e era um, hein. Pra ver, faltam cinco cartas. Ainda tem ainda mais uma cartinha que foi jogada. E essa aí... Essa aí... Quem jogou essa carta, cara, sério, fez sacanagem. Porque todo mundo perdeu. E essa foi jogada. Porque era um... Qual carta? Pestilência. Pestilência. Pestilência foi eu. Tem meu nome ali quando você clica pra olhar. Ele diz que... Ah, ele fala quem ficou. Sim. Não, não, não. Isso aí é um reminder que você tem que fazer alguma coisa. Isso aí tem. Todo mundo tem. Eu também tenho isso. Quando eu clico em mim. Diz meu nome. Não, não. Não é no nome não. Quando eu clico na carta. Aqui ele diz, por exemplo, que Good Harvest foi jogado pelo Henrique. Ah, não. Pelo Henrique ou Fabrício. Não, mas ele diz aqui mais ou menos a característica de quem pode ter jogado a carta. Mas ele não diz o nome do Márcio aqui. Pestilência, por exemplo, pode ter sido o Fabrício ou você. Pestilência foi eu. É, tudo bem. Mas você falou. Poderia ser um dos dois. Sim, poderia. Bom pra eu saber. Entendeu? Eu tenho Moisés. Eu pago mais barato pra trazer o maluco de volta. E eu já tava querendo destruir uma fazenda anyway. Então. Caraca. Eu vou fazer da forma mais difícil. Pô. Então o Márcio é um garoto. Eu, na verdade, fiquei preso. Quanto tempo demorou pra chegar a carta. Eu realmente não. Não. Tá certo. O Márcio não vai gastar uma ação pra fazer isso. É porque ele embaralha lá, né? Ele embaralha lá. Embaralha. Só não sabia a hora. Depois que você joga, ele embaralha. Ah. Aí isso é pior porque a gente não ganha nada, cara. É só perda, meu. Isso é tipo... E essa é a sacanagem. Olha lá. Ele embaralhou. E pestilência nesse momento do mundo tá bem bacana, né? Bem temático. Não. As duas não são. Hoje a gente tá tematicão. Amorabi aí, porra. Perso. Escravizão dos outros. Pestilência. Ah, depois que acaba o Pest e Vence, ele não fala mais quem pode ter jogado. Você consegue olhar as suas cartas. Tu destruiu o que, Márcio? O que que tu destruiu na Pest e Vence, Márcio? Eu destruí uma fazenda. Ah, tu tinha mais fazenda, né? Não. Todo mundo começa com duas fazendas. É que o Márcio evoluiu uma. Não. Eu não evoluí. Eu destruí uma. Aí eu fiz o upgrade pra poder fazer a fazenda nível 2. Eu construí uma fazenda nível 2 direto. Ok. Então tá bom. Sendo assim... No meu caso, por exemplo, é melhor eu destruir uma fazenda que eu tenho. Tá mais barato eu destruir um prédio e fazer o prédio de novo do que trazer uma população de volta. Os upgrade são ilimitados? Não, né? Como assim? Quantos upgrade eu posso fazer, por exemplo, na religião ou no pão em siro? Quantos você quiser. É, que tu só tem que pagar o custo pra colocar a população lá, né? Tá certo. É, quantos tiver de população tu pode botar. Tá, tá. Tô me lembrando disso agora. Tô me lembrando disso. Caraca, maluca. Surreal. Ainda bem que essa porra tá sendo gravada. A próxima vez que a gente jogar... Eu vou ver o vídeo. Eu vou ver o vídeo. É a última carta da Era 1, hein? Tá. Os governantes metem o pé também? Só se ele... Não. Só o governante A. Se for governante 1, ele não mete... Ele fica. Tudo que for A, que você não tiver, que tiver na sua mão, vai embora. E de governante. Frederic Barbossa. Barbarosa. Idade industrial. Pô, vai embora o Alexandre agora e eu ia tirar ele, pô. Puta que par... Como é que eu ofereço isso mesmo? Você tem que arrastar. Arrastar o quê? A carta, né? Mas você sempre vai ter que botar pelo menos uma tropa. Não pode ser só a carta. Pode ser só a carta, sim. Você bota a tropa na hora de pagar, só. Se quiser botar só a carta, pode. Sim, mas vai ter que gastar uma tropa no fim das contas. É, no fim das contas tem que gastar uma tropa. Colonizar, bota só a tropinha, né? Não, se você bota ela na hora de dar bid, você vai perder elas. Se ganhar. Se ganhar, você perde. Colonizar é o turno sozinho, não é isso? Não. Isso é um bid. Ah, tá. Eu já tenho o meu inclusive. Não, o Fabrício já ganhou. O bid neste jogo não vai aumentando, é uma vez só. Entendi. Sim. Só que aí ele poderia ter bidado menos. Tá, sou eu. É, o jogo bugou. Tem que dar ok, cara. Se eu criar a população agora, ela ficar guardada pra próxima? Fica. Ela não vai embora, não. Ela fica lá do pouzinho embaixo. Beleza. Acho que tem que ser isso aí, ó. Caralho, pedra pra caralho, mano. Dá pedra pra essa galera comer, mano. Vai sopar de pedra aí, ô filha da porra. O Henrique tá fazendo o curso de taturografia. Porra, vai pegar o certificadozinho do Senai, do Senac. Oi? Caralho. Agora trocou, né? Ok, 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 ok. Vamos lá. Aí, dá uma olhada lá no chat pra tu ver como é que tá a minha tela. E quando a gente passa de era, ainda fica mais caro ainda pra trazer gente, população. Caraca. Sim, vai ficando mais caro tudo. É uma merda. Tá foda. E eu acho que irrigação já passou, né? Pra outra. Ah, agora tá vindo a nova. Já tá vindo a era 2, cara. Já tá vindo a seleção, o controle de reprodução. É, vou fazer as paradas aí, ó. Vou deixar de passar a carta foda, né, cara? Só que tu fica limitado nas ações. Tá cobertorzinho curto esse jogo. Fásico. É tenso. Bem tenso. Ainda destrui a porra da ciência que eu dei mole, tinha que ter destruído a... Caraca, agora o bicho vai pegar. Tem que sair daqui e dar um estiro no código pra passar a putação. A raiva. A raiva, passar a raiva toda a hora. Kickstarter do Anki vai com... Bril. Ou os caras podiam... Eles podiam dar uma segurada. Todo mundo tá fazendo isso, menos ele. Todos os kickstarters agora deveriam ter assim. Quem já tá fazendo... Porque antes, quem falou que ia começar, deveria parar e segurar a onda. Todos eles. Até mesmo que o cara vai conseguir vender o kickstarter, vai fechar. Se não tiver produzindo nada, vai parar de qualquer porra. Eu acho bem... Eu acho bem... Foi mal ouvir essa parada. Eu acho bem... Tipo assim... Você fazer isso durante esse tempo, cara, é pedir pra dar merda. Sacou? O Omelete acabou de anunciar que as vendas que vão começar agora pra CCSP já foram canceladas, cara. As vendas pra CCSP vão ser só... A data manteve é dezembro. De 3 a 6 de dezembro. Mas a venda de ingressos tá segurada ainda. Faz todo sentido, né? Faz. Faz muito sentido. Aí o cara que tá com kickstarter pra lançar, aproveita esse tempo extra pra fazer mais teste pro jogo. É, meu irmão. Parado ele não vai ficar. O Brasil fez isso, né? O IAT, o financiamento coletivo do jogo Brasil. Que é um jogo bem bom que eu joguei. Gostei bastante dele. Sacou? O Guilherme tá com gente bolada. O Guilherme tá com... Não foi pegar cerveja não, né? Não, cara. Esqueci que eu tinha que... Não, ele tá evoluindo. Mudou de... Não, ele esqueceu de dar End Turn, cara. Esqueci de dar End Turn. Então, esquece, Guilherme. Desculpa te elogiar. Foi uma merda. Vamos ver como é que tá a mão do Márcio. Não, o Márcio tá bem protegido. O Guilherme também tá bem protegido. Ah, aqui tem um botãozinho que eu posso transmitir pela Steam. Olha que maneiro. Márcio eu não consigo dar o cabelo pra ver se não. Deixa eu ver se não tá aparecendo. Quem tiver com o Discord aberto aí, clica aí e vê se tá aparecendo a transmissão. No chat do Discord. Calma aí que eu vejo. Não tô vendo não, bicho. No chatzinho do lado, se você clicar. Não tô vendo não. Vi só uma tela que o Henrique botou. Não, isso eu mandei. Não, isso eu mandei. Porque pra vocês verem como tá defeituoso o meu jogo. Entendi. Eu tenho que convidar as pessoas. É melhor... É melhor... É melhorar do que construir, né? Uma nova. Sim. Melhorar você não precisa de uma população nova, né? E é mais barato. Mas só gastação. E menos recursos também. Não, você sempre vai gastar ação. Entendi. Beleza. Tava longe demais pra ser verdade. Onde que foi o carinha? Ah, foi pra cá. Não, não é isso que eu quero, não. Porra, mas aí precisa de um cara? Acho que tem um cara lá. Que estranho. Eu tenho um cara aqui. Eu quero aumentar a minha teologia. Ele não tá deixando eu fazer. Porque eu não tenho cinco. Eu tenho cinco pedra. Teologia? Você tem que ter dois de ciência. Seu governo permite no máximo duas construções urbanas. Ah. Eu não posso possuir mais um templo. Tem isso também, é. Não. A sua construção urbana, ela diz quanto tem a casinha do lado. Clica no forte, Bisco. Lá no forte. No forte? É, no forte à direita. Aqui? É. Aí tu vai aparecer a tua civilização. A tua civilização atualmente é despotismo. Despotismo só permite que você tenha dois prédios urbanos, entendeu? É, cara. Isso não tá maneiro, não. Eu tenho que trocar isso. A única pessoa que ainda não é déspota é o Guilherme. E agora ele é monarquia. Uhum. Eu tenho que refazer. O resto só tem déspota aqui. Eu tenho que fazer uma parada aqui. Aí eu vou ter que... Porra. Foda. Porra. Minha única população. Isso é bom. Isso é bom. Porra. Vai me salvar. Ele não vira o pontinho amarelo, não? Não. Lá na carta ele diz. No seu turno... Ah, tá bom. Você vai ganhar uma população. Tá bom, tá bom. Depois de você fazer a fase política que você ganha. Tá bom. Desculpa aí. Tá desculpado. Maluco. A civilização do Guilherme, né, Maluco? É Cristóvão Colombo. Rapaz da mão, paz e amor. Tu chega lá... Pois é, Maluco. Geral pelado. Dando bom dia pro sol. Venha para um estoque. Deixa essa porra de briga. Isso aí não leva nada a ninguém, não. Pô. Cristóvão Colombo. Pô, vamos fazer a viagem aí, rapaziada. Mas tá o castelinho dele lá. Tá o castelinho dele lá. Pô, vai tudo certinho, né? Pensa, pensa, pensa. Ainda no despotivo, Márcio? Não tem outra, cara. Não parece. Ah, é. O Fabrício pegou. O Fabrício pegou. Ela é boa. Essa Constituição... Monarquia Constitucional é boa pra caralho. Seis ações é bom demais. Só que é caro pra fazer. Doze de tecnologia é caro pra caralho. Mas tu pode fazer no braço e ter revolução, né? Não. Você precisa continuando tendo take-6 de ciência pra fazer. Então por isso que eu fiz mesmo. Eita, parece que fosse uma merda. Vai construir trem, Márcio? Cara, toma conta do teu jogo, pô. Deixa o cara ver o som dele, pô. Mavuco. Tem que admitir que você andou, tipo, reto nessa direção aí, cara. Não é, deixa o cara ver o som dele, pô. Pô, walk right into that one. O jogo é pra ser jogado olhando o jogo dos jogos. Tô de cara no negócio, pô. Mas o comentário deixa o cara com o trem nele, pô. Atenção, atenção. Lá vem o Marias. Isso é só zoação. O... Esse daqui é bonzão, Henrique. O... Esse... Não, eu não peguei caro não, cara. Foi o preço normal dele. Ele tava na primeira... Ah, então se deu bem. É porque pra mim, ele quando apareceu pra mim, ele tava na última linha. Sim, ele tava lá e ele era caro pra caramba. Ele só ficou barato pra mim porque o Fabrício pegou a Monarquia. Ah. Monarquia Constitucional. É. Tu queria mesmo, hein, cara? Tu tá falando tanto dela. Quer que eu devolva? Não. Prefiro a Monarquia que é a que tá na minha mão. Chegada. Aí, Henrique. Isso é outra lá, ó. Apaga lá. Três. Pega um... Aí tá a República, tá na frente. Melhor ainda. Bem, se bem que a República ultimamente tá meio tenso, né? Pô, tinha que sair o Tachicalar nesse visual, né? Eu gosto de jogar o Tachicalar no Board Game Arena. Mas sair o Tachicalar com esse visualzinho ia ser maneiro, ia ser irado. Pô, vem a parada agora aqui. Eu me lembrei. Eu tenho que jogar a Liga do Blood Ball, cara. Já tô quase numa semana e meia, duas semanas sem jogar a Liga do Blood Ball. Contra o computador lá. Preciso. Domingo à noite a gente podia fazer um Sunday Night, né? Sunday Night Blood Ball. Cara, eu... Posso testar, cara, ver se funciona. Mas é teste. Pô, tu nem tentou, Henrique? Eu tentei, ele trava. Mas eu lembro que eu falei o negócio do... De poder... De poder... De poder... Eu te desinstalei a barra do Windows, aí ficou bom? Em alguns jogos... Cara, eu acho estranhaço, porque o requirement desse negócio é tipo... Putz, é praticamente um 386 requirement disso. É bem das antigas. Eu sei, mas é que o problema é que o laptop dá uma desengargada. Que nesse jogo vai me fuder por causa do tempo, entendeu? Eu entendo. É só porque eu acho que... E outra coisa, não é só o laptop que tava dando problema. A minha rede também tá com problema. Aí, se ela dá uma queda... Fudeu, eu tô fora do jogo. Ele não deixa você voltar uma vez que você cai. Deixa. Deixa. Tem a ser cinco minutos, acho. Fica pensando um tempão. Ele deixa. Pode ser disruptivo, mas... Dá pra ter. Tá aí, Márcio, tu reclamou, tá? Tá aí agora, ó. Tá aí o quê, cara? Ele jogou muito alguns jogos. Pô, República tá chegando, Monarquia Constituição. Ah, sim, sim. Tá tudo aí. Agora eu tenho algumas chances de tentar mudar. Mas esse jogo é muito coberto oculto, cara. Sim. Você precisa mexer em tudo e não dá pra mexer em tudo. Ficar tipo igual o Guilherme, tá? É, ó, coragem. Mas é... É... É Vlada, né, Vlada? É Vlada, pô. Vlada é isso aí, irmão. Vlada é isso aí. Caraca, maluco. Tu tá produzindo quatro, Guilherme? É, o Guilherme tá fazendo ponto pra caralho. Velho, alguma... Alguma... Motivo... Alguma coisa boa tem de eu, tipo... Ser um pato de civilização completamente indefesa. Eu sou praticamente a França, entendeu? Ele tá ganhando ponto pra caramba. Tá ganhando o jogo, fácil. Tem que ter. Fácil, eu diria que é um pouco de exagero, mas... Também não vamos, né? O jogo tá longe, né? O jogo dá falta um bocado de campamento. Você está 12 pontos na minha frente, Guilherme. Foi mal. Sim, mas aí você, aparentemente, não é parâmetro desse momento, Guilherme. Nesse momento não é, mas com relação ao teu negócio, o teu tá muito mais orgânico que o meu. Eu tô aqui, literalmente, te vendendo almoço pra comprar janta. Tá difícil produzir gente no meu tabuleiro. Tá foda. É, tá brabo. Eu preciso urgentemente mudar de... De política. Pô, não sou tu, não. Esse negócio de limitar dois prédios é... Ué, tá? Aí, Guilherme. Pô, é uma oferta de paz, hein? Deixa eu ver. Tá medo que eu quero essa porra agora, não, né, mano? Paz é o caralho. Agora é forte. Toca o som de gente. Pode cair dentro. Não entendi direito, não. Você vai pagar menos por ciência, cara. É só isso? Básica, não. Ó, na amizade, tá vendo? Sem necessidade de estresse. Isso é, bicho. Cooperação científica. Caraca, o Márcio vai se dar bem agora. É. Ele tá precisando. Depende de quanta ciência ele tiver na mesa. Ele tá produzindo quatro. Tá bom. Caraca, amanhã eu vou jogar esse jogo de novo. Só de sacada. Esse jogo é de maneiro, cara. Joga com o computador, sei lá. Fica ligado pra não dar essas cabacices. Pô, o computador nível mais alto, ele é... Você botar quatro, três jogando contigo. Joga com o computador. É bem dificilzinho. Quem tá jogando é o Márcio. Pegarei água e volto em breve. Ah, maneiro. Ele mostra quanto custa pra você. Eu vejo quanto custa pra você a ciência agora. Ele mostra o desconto pra gente. Bem legal. Pegar mais cerveja e volto. Dá. Cara, se eu tô com a falta da barba, fico passando a mão do queixo, achando que tô com a barba. Vai ficar no vácuo. Fico fazendo carinho no ar. Faço carinho no ar. Fabrício. Manda um beijo aí pra Juliana, que ela tá assistindo a gente lá da casa dos pais dela agora. Fala aí, Juju. Saudades. Fala, Juju. Juju da Cidade de Deus. Eles é, bicho. Júlio Baiano. É, a Juju da Cidade de Deus. Só na marcaçãozinha. Isso aí. Tá, agora eu vou ter que usar minhas ações civis aqui. Temos que pensar. Porque a vida, mano. A vida. Ela tá mandando beijo pra vocês de volta. Valeu, Juju. Fala pra ela escrever no chat. É bom que gera retenção. Não cabe mais. Alguma forma da gente acessar aquele track de batalha pra saber quem é que tá na frente? Por que que eu não posso tirar a batalha? Lembra, no físico ele tem um trackzinho. A pontuação tá aqui do lado, cara. Não, mas aí tem a pontuação igual e você sabe quem tá na frente. Sim. Quem tá na frente é o Fabrício. Não sei. Fabrício? Não, cara. Eu e você, Henrique, tamo com cinco. Quem é que tá na frente? Ah, entendi. Tem um desempate. Um ator desempate. É, não sei. Eu sei que eu perdi pra você, Márcio. Eu imagino que essa ordem aí seja o desempate. Eu não posso fazer o upgrade da filosofia, não, né? Eu entendi agora qual é a tua pergunta. Eu tava pensando nessa questão. Eita, caralho. Calma aí, não. Eu não posso fazer o upgrade da filosofia? Cara, pode. Cara, calma aí, calma aí. Fez merda, fez merda. Eu destruí uma parada. Eita. É o máximo que eu posso ter é duas populações em cima dela? Não. Por causa da sua política atual, é. Caraca, é tudo por causa da política atual, né? Isso. Você só pode ter, nos prédios, só podem ter dois daquele tipo de prédio. Tá bom. O que você sabe, Henrique, qual é o da política? É, você clica no teu castelozinho aqui. É o da sua obra. Ah, é, pode escrever. Aí, na carta, tem lá uma casinha que fica mostrando o máximo que você pode ter. Tá certo, tá certo. Tem razão, tem razão. Agora, Márcio, eu acho que aqui, o desempate, eu não sei como é que ele faz. Quando você clica na parte militar, ele não diz aqui. Tem, eu lembro que no jogo físico, era um track. E aí, você tinha uma ordem no track. Mesmo que você estivesse com o meio militar, tinha uma ordem que eu tava querendo desempate. Que isso agora é relevante, diga-se de passagem. Eu acho que não é pela quantidade de unidade que alguém tem, ou pela unidade mais forte. Isso é um negócio dele. Não faço a menor ideia. Cara, tem que pensar porque, já que eu tô limitado. É. Eu vou ficar parado no próximo. Melhorar... Eu sempre esqueço, melhorar é o que mesmo? Melhorar. Eu não sei o que. Melhorar é upgrade, Fabrício. Você... Melhor... Você perde o prédio do nível 1, ele passa a ser um prédio do nível 2. Tá bom, show. Já foi. Henrique, eu vi aqui no manual, é pela ordem do jogo. O desempate é pela ordem do jogo na hora que sai o evento. Então, por exemplo, se saísse um evento agora no Fabrício, ia aparecer assim... Dois weakest, ia ser você e o Guilherme. Mas se sai esse evento no Guilherme, eu e o Guilherme perderíamos. Entendi. Porque aí você estaria logo depois dele na ordem do jogo. Entendi. Eu tava, inclusive, do Luan do Manual agora procurando isso. Beleza, fim do turno. Eu falei, tem... As regras do digital, ele é um pouco diferente das regras do jogo normal. Eu acho que não é que é... Não, mas isso é do físico, cara. É do jogo do físico também, é do físico. Isso é a regra do físico. A única coisa que ele faz aqui é acelerar o processo do vídeo, caralho. Não, não. Tem diferença, algumas diferenças nas regras. Tanto que ele pergunta se você quer jogar ou a versão digital ou a versão... Essa eu vou perder fácil. Aí o Márcio tá vendo minhas cartas na Twitch, não tem problema nenhum. Eu nem olho, cara. Aí, Guilherme, que isso, hein? Rei das colônias. E as colônias que ele pegou? Só pegou colônia aqui da porta. Caraca, duas caras. Não tinha como ganhar tu, não. Cacetada. Porra, isso tudo era vontade de ganhar a colônia, meu filho. É. Porra, seis pontos, cara. Foi o ponto. Eu vou bem pra caramba. Foi cavalo. E, ó, ele vai ganhar. Ele tá ganhando. Eu só vou falar isso, hein? Vamos ficar com peninha do Guilherme. 43 pontos, Guilherme. Todo mundo com peninha dele aí, ó. 43 pontos. Cara, tem uma razão pela qual todo round vocês não estão me vendo jogar política. Tem uma razão. As cartas que eu tô rodando aqui, porra, são cartas pra fazer isso, porra. É, você tá com solto. Tudo que é coisa pra fazer... Tudo que é coisa que tem ou militar ou colonais é isso que eu tô na mão. O resto tudo eu tô jogando fora. Não, eu tô ignorando as suas cartas militar que isso não dá pra gente ver, mas você tá focando em fazer ponto. Tá certo? O objetivo do jogo é esse? É, é. Mas eu tô falando aqui, quando chegar na parte de política, praticamente tudo que bota na parte de política diz. As civilizações mais fortes se dão bem, as civilizações mais fracas se fodem. Cara, joga tudo fora. Não sei ficar na minha mão, é porque é combate. O resto... E você jogar contra você mesmo é por isso. Pois é, justamente. Então, pulo tudo, jogo tudo fora. Porra, hoje é o último dia de dar lança no Paris, no Kickstarter do Paris. Só que a Grock anunciou que vai trazer, só que a Grock é... O Grock foi a que trouxe o Tapestry, não foi? Foi, essa mesmo. Eita porra, é pomba, hein? Hum, fase de político, o que será que eu vou fazer? Passei. Toca no lateral e vai. Pois é. Caraca, Guilherme, agora tu tá com zero, é isso? É paz e amor total. Guilherme, é paz e amor total agora. É o maior ponto de... Cinco pontos por turno. Cinco pontos por turno. Vai ser difícil tirar isso aí, hein? Vai. Vai ser difícil. Vai ser tenso. Isso aí vai ser bem complicadinho, né? Tá apertado aí, Guilherme? Ah, se bem, cara. Ah, tá. Pensou que eu tivesse esquecido de clicar no filme do turno. Não, não, não. Caralho, é a pessoa que faz o turno inteiro? Caraca, mano, é Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. É foco aqui, cara. Não tem que clicar no filme do turno. Tá de novo. Porra. A pessoa faz uma zica do cacete. Caraca. Mara. Meu sonho de infância não, mas eu tenho que talvez. Amigo. O que dá pra fazer? Quem hoje realizou seus sonhos de infância? Tirando o fato da gente ter o computador do nosso sonho, jogar os videogame que a gente quer, tirando isso. Não tenho não. O meu estragou. Ah, de boa. Muita tristeza isso. Caraca, mas o que tá fazendo? Você foi o Fabrício jogando ainda? Não. Não. Eu joguei. Foi o Guilherme que jogou. Ah, o Márcio ganhou alguma coisa, ele tem que fazer alguma coisa na ação. Tá. Você tá jogando, Henrique. Só pra dar os técnicos. É. Ah, beleza. Apareceu aqui agora. Quem jogou isso aí achou que era mais forte agora, hein? Quem achou que jogou isso aí fala, porra, não. Você é o mais forte quando chegar ali na frente. E não foi. Sistema Judiciário, porra, eu confio, hein? Tô confiantizão. Tô confiantizaço. Tô confiantizaço. Sistema. Tá R$8,00 na Steam hoje? O... 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 Não sei, cara. Tava 15. É, o cara falou que tava 8. Dá uma olhada pra mim aí que eu vou mandar aqui pro Zé. O Zé se amarra no TT. Não, pra mim tá parecendo como 15, 49. E expansão 10, 89. Nem sou eu. É pra mudar o sistema político. Eu... Eu jogo carta de político, eu tenho que abrir mão de tudo. Você pode fazer o jogo... Se você tiver tecnologia... Se você tiver ciência, tu pode pagar a ciência e você não abre mão de nada. Não, mas se eu tiver... Eu tenho que pular a fase política? Não. Não, não é na fase política. Na fase normal. Beleza. Beleza. Mas na normal tem que ser a primeira carta que você jogue. Você vai perder o jogo. Beleza. Eita, quem não tem da era atual perdeu o líder. Não foi o que eu botei isso não. Puta que pariu. Isso foi uma porrada. Todo mundo perdeu. Valeu, Guilherme. Menos o Guilherme. O Guilherme já não tinha ninguém. Então, ele só não perdeu porque ele não tinha ninguém. Isso é muito ruim para você. Caralho, isso me fudeu. Uau, isso é absolutamente ruim para você. Cara, não está transmitindo, não. O quê? Deixa eu ver aqui. Ué, o tweet está ao vivo ainda. Eu devo dizer que completamente sem o conhecimento de que essa carta viria, eu fico muito feliz de ter comprado um líder na rodada anterior. Ué, se você não tivesse comprado, eu tinha comprado. Esse líder que você pegou é muito bom. Ele é bom, cara. Eu sabia que alguém ia pegar. Mas eu realmente ainda não tenho nenhum teatro. Eu estava assim, meio naquela de tipo, pô. Não importa, ele já te dá dois pontos. É, mas pô. Foda-se. Dois pontos. De teatro, cara. Que aí, velho. Tá bom. Ou seja, não pode deixar cair nenhum teatro na mão do Guilherme. Pô, vai sair caro, velho. Você pode... Eu até... Você vai foda, mas vai sair caro. Até agora só tem uma ópera aqui. De quanto que vai sair caro? Tem duas aí, velho. Sim. Duas aí. Tu pode pegar essa aí, claro. Mas aquela outra lá, velho. A galera vai ter que desbolsar a grana. E esse Team Sports aí também, tá? Também tá valendo? Não, não é considerado não, desculpa. Eu falei errado. Não é considerado, ele não dá nem pontos de vitória, Guilherme. É verdade, verdade, verdade. Só o ópera mesmo. É só o ópera. Bom, fica à vontade. Eu acho que vale a pena. Tipo, dá de bronca. É, Fabio, isso que faz, cara. Tem que fazer isso. Assim, não quero estragar teu jogo, não. Não, cara, pelo amor de Deus, faz certo, porra. Eu tô com 49, velho. Eu sou o líder aqui do posto. Caralho, eu joguei a carta errada. Ah, essa porra de selecionar. Não, a parada de selecionar e descartar, cara. Ele não fica em cima, ele fica no vérticezinho da parada. Aí tu me acaba confundindo. Porra, descartei errado. Aí, agora chegou. Se deu bem, Guilherme. Não, o Márcio ainda pode comprar ópera. Não pode, ele só pode comprar uma. Só porque... Calma, Henrique. Eu nem joguei meu turno ainda, cara. Tu já fica falando que não vai, que não sei o que. Calma, mano. Não, você não pode comprar uma carta que você já tenha. É regra do jogo. Não tem problema. Ele pode comprar Selective Breeding e Efficiency Upgrade e a carta ópera descarta no final do turno dele. Também é uma estratégia válida. Sim. Valeu. Se ele não fizer isso, ele não tem como. Sim, sim. Mas é claro que, pô, eu vi ali o ópera. O ópera já estava aparecendo ali quando o sujeito apareceu. Eu imaginei que era uma estratégia possível, né? Não é, não é, né? Eu fico bolado com a quantidade de carta de combate que eu estou ganhando, maluco. Por que, como é correr tanta carta de combate assim, velho? Porque não está saindo na mão de alguém, provavelmente. O jogo deve estar querendo compensar alguma coisa. Não, eu acho que eu ganho a mesma quantidade de bolas vermelhas. Não tem um trego desse? Sim, você ganha de acordo com a quantidade de bolas vermelhas que você tem. Ah, tá. Então é por isso. Ah, tá. E é porque eu sou monarca, eu posso ficar com uma carta a mais do que bola vermelha eu tenho. Então eu estou com quatro, ganhei três. Não, está certo. Vamos começar a era da monarquia constitucional. Opa, acabamos o trenzinho. Esse tipo de diálogo está ficando altamente erótico, Márcio. Comentário é sempre necessário. Esse comentário aí, cara, é tipo, tu não está indo nos lugares correados, velho. Ai, meu pai de céu. Estava tão bom antes. Só os líderes que saem quando a parada acaba, né? Qualquer carta que tiver na tua mão da era anterior, só. Não, é da era anterior, Henrique. Duas eras atrás. Então agora, se você tem carta da era 1 e a gente entrar na era 3, você vai perder as cartas. Isso aí. Tá. Pergunta. Se ele já estiver na mesa, ele não descarta, não, né? Não, na mesa não. Não, na mesa não. Por isso que você pode ter, por exemplo, uma falange lutando contra o tanque. Por exemplo. Ficou com pena do Guilherme, Márcio? Não, cara. O Guilherme tem 200 milhões de cartas. Ah, é verdade. Até fica difícil de resistir. Tipo, agora eu estou com 10. Aí, beleza. Eu até poderia atacar ele, que eu acho que é difícil ele conseguir 10 só em carta. não é impossível, é difícil. Vou falar que do jeito que ele tem carta da Mosque, ó, tem chance. Eu devo dizer que eu sou grato à era 2 por fornecer aquelas cartas 4 e 2. É, a era 2, a era 3, então. Cara, nem me chava. Eu joguei uma fora e tomei a porrada do Márcio por causa disso. Ah. Aê, Márcio. Parabéns, evoluiu. Aggression. Só, ó, peraí, né? E lá vamos nós. Temos aqui um ato político. Vamos ver o que acontece. Vamos ver que carta que vai aparecer. Ah... Ah, medanófer, he can't refuse. É ruim de eu dizer. Ah, medanófer, he can't refuse. Por que que eu recusaria o negócio dele? Nunca. Perfeito. É. Parfum. Guilherme, só nos tratados internacionais. O Zé, velho. O Zé, velho. Tem que acabar com o Zé, velho. 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 Posso fazer isso? Bom. Você aí, posso fazer isso? Eu posso fazer isso? Olha. Mas, ainda assim, estou com raiva de você. Me tirou a... Caralho. Não, pô. É porque eu não tenho ideia, cara. O cara que eu estava, ele era bom para a cara que ele é o seguinte. Eu produzia população gastando militar. E mais barato. Eu sei, eu fazia população facinho. Baratinho. Agora vai ficar uma merda de fazer população. É aquele ditado, né, mano? Em defesa do Guilherme, quem botou aquela carta fui eu. Ah, tá. Desculpa, Guilherme. Eu estava só cantando de galo à toa, então. É que eu jurava que foi o Guilherme que jogou. Eu não sei de onde vocês tiraram essa ideia, cara. Eu estou desde o que o jogo começou sem colocar uma única carta de política. Tudo bem, mas é a tua carta. Bem de uma carta é minha. É verdade. É verdade. Defesa, é verdade. É, está tenso. Sete por turno, não está tenso, filho. É, babou. Ele fez sete agora? Sete por turno. O Guilherme está fazendo sete por turno. Sete por turno. Cacetado. Ah, eu tenho que me foder, né? Claro que eu tenho que me foder. No turno que eu faço esta merda, eu deixo um descontente e sai essa carta. É, claro. Acontece, acontece. Quem tem zelo? Como é que diz o bicho, né? Quem refresca bumbum de pata é lagoa, né? Caraca, que fofo ele fala do bumbum. Quem refresca bumbum de pata é lagoa. É, mano. É, é, é. Essa carta aqui, método científico, tem que acabar com isso aí. Temos que devolver a ciência. Tirar a ciência. O problema é que a gente botou a ciência na mão dos cientistas. É, é isso aí. Aí o Márcio destino a palavra que produz ciência, melhorou mais ainda a parada. Obrigado, hein. Filha da puta. Eita, pato branco. É assim que fica, que a gente não pode mais espalar na internet. Carambolas. Seu traquitanas. Porra. Bora, rabotas. Seu tratante. Porra. Fica de traquinagem? Traquinagem é uma palavra maneira, cara. Traquinagem é uma palavra bacana. Seu inergúmeno. Henrique, sem batuque, Henrique. Sem batuque. Abaixa. O Henrique devia se juntar ao Blue Man, cara. Tipo. Estava o tempo inteiro batendo em algum bagulho. É. Seu não pegou bem. Caraca. Vamos lá. A fase de ação que chama. Tá difícil aqui, meu querido. Tá difícil. Eu posso ter quantos prédios agora com a monarquia? Ele fala aqui embaixo, três só, né? Três. E eu já tenho os três, né? É, você pode ter três prédios de um tipo. Se tu quiser que construindo mais... As próximas liberam mais. Não, é três do mesmo tipo ou três no total? Três do mesmo tipo no total. Não, calma. Não faz sentido. Eu não entendi agora. Cada prédio tem um símbolo. Você só pode ter três daquele tipo. Ah, tá bom então. Tranquilo. Agora eu tô mais tranquilo. Ou não. Então, tipo, tu pode ter o upgrade prédio alquimista três vezes, é isso? Isso. Mas no teu caso, por exemplo, Guilherme, se você construir... É, você não tem prédio igual. Até tem. Se você construir jornalismo, você pode ter três jornalismos. Não pode ter mais a Printing Press. Entendeu? As duas são consideradas a mesma carta. Ah. Mesmo tipo de carta. O jornalismo é a melhora da Printing Press. Eu tô ligado. É porque o Bisco tá com cinco de irrigação, cara. O Bisco tá produzindo... Não, esses não contam. Não, esses não contam. Pode ter quantos quiser. Eles não são prédios, tá? Não são prédios. Eles não são prédios. Entendi. Prédio de... Cultura que é. Prédio urbano, os cinzas. Aí você tem um limite. Caraca, mano. Putz. Bisco é o celeiro do mundo, cara. Tá tendo... Tipo, vai abrir exportação, cara? Não é o Bisco. Tá produzindo muito. O Fabrício acelera o do mundo. Não tô zoando. Dá pra alimentar todos nós. Todo mundo aqui para de produzir comida. Ele tem... Como é que o Henrique agora também, né? Tá produzindo também, né? Mas ele tem cinco fazendas, cara. Eu tenho duas ou três. Três fazendinhas. Eu também fiquei bolado, cara. O Fabrício, tipo... Na era do bronze, assim... O Fabrício tá lá, produzindo... Frenet. Mas o Fabrício, ele fez uma jogada dele e foi errado. E ele sabe qual foi. Ele sabe qual foi. Ele comentou. Ele destruiu o laboratório dele. Aí ele ficou sem ciência. Eu tinha que ter destruído... Eu tinha que ter destruído a fazendinha. Ele ficou... Ele ficou travado um tempão, sabe? Tô ligado. E tipo assim... Eu até tinha ciência boa. Eu até tinha ciência boa. Mas aí eu não dava pra fazer a parada. Eu precisava de seis. Eu só tinha cinco. Aí me quebrou. Aí o Márcio lá entrou. E também ter saído... Ter saído a... A Jona Dark veio e me quebrou. Porque a Jona Dark dá uns bons no cavalo. Sim. De felicidade e a imitar. Fim do turno. É... Vamos lá. Tá vendo o que eu cheguei a comentar, Henrique? A ópera voltou pra cá, tá vendo? Não, mas eu... Eu fiquei quieto da outra vez. Mas assim, o Márcio... Qualquer ação que ele fizesse... Ele não tinha como impedir você de pegar pelo menos uma ópera. Fabrício, vamos partilhar essa comida aí com a galera. É uma questão. Então, qual a agressão? Caralho. Eita, paturão. Não, tá tranquilo. Na próxima vez que eu jogar, maluco. Pode chorar à vontade aí, ó. Pode escrever textão que vocês estão impedindo. Antes de todo mundo marcar essa porra. Mas... Por curiosidade mesmo, Bisson. A comida que tu tá acumulando... Foi o que? Igual aconteceu comigo. Que eu tava acumulando porque eu não tinha como não acumular. Ou é uma parada que você de fato... Porque eu não tinha como... Eu tava com pouca ação por causa do regime. Eu tava... Eu tava despota. Então eu não tinha como fazer tudo. Ou eu fazia uma parada, fazia outra. Então acabou acumulando. E sem contar que eu fiquei uma rodada assim... Jogar por causa da monarquia, né. Então acumulou mais ainda. É. A zoada, cara, é que comida é o tipo da parada que tu não tem como se livrar voluntariamente, né. Tu tem que deixar ela literalmente ser devorada pela população. Mas não importa. Ah, porque importa por causa dos cubos. É, vai acumulando ali, cara. Vai acumulando. É, vai criando... Além de acumular, ele cria... Corrupção. E a corrupção, a primeira coisa que ela tira é minério. Depois que ela tira... Pois é, né. Já tem isso. Eu sofri bem pra cacete isso, cara. Tenso. Vamos lá. Segue o baile, mano. Quem disse que tem que ser justo essa porra aí? Peraí, as putas. Por outro lado, maluco, se o bicho tá nadando em grãos, assim, tipo, igual o Tio Patinho em dinheiro, o Márcio tá como, maluco? Era a maior pindaíba que eu já vi na vida. Márcio não tem. Por isso que o Márcio... Por isso que o Márcio foi lá invadir os territórios do Fabrício pra pegar uma comida. Não tinha noção, não, cara. Tinha noção. Mas Márcio tem 10 de força, ninguém explica como. Pô, é verdade. Os exércitos aí não estão comendo a porra toda, entendeu? Não, comendo a comida dos outros. Só comendo a NSP. Comendo a comida dos outros, não tem jeito, né? É o trem que dá força pra ele, mas é assim. A terra do Márcio é tudo miradinho, cara. Todo mundo no osso. Tenso. Vamos lá, rapaz. Vamos lá. Tá tranquilo. Eu estou anotando tudo aqui, ó. Tá indo tudo pro caderninho. Eu tenho um papelzinho aqui que eu tava anotando. Tava anotando todas as informações do projeto que eu tava fazendo. Tá desenvolvendo o FAC finlandês agora? Caralho, maluco. Ah, mas aí só pegar dinheiro, tipo, putz. Saiu baratinho essa invasão aí desse. Por muito menos, Praga entregou esse bagulho junto com cerveja. Tá de boa, não invade não. Saiu certo. Saiu, não. Mas tudo bem. Papai do céu tá vendo. Aí, ó, primeira política que eu jogo, hein. Essa foi tua? Oi? Não. Ah, essa foi do Henrique. Ah, tá. Não, eu não joguei essa carta, não. É que como ele joga, ele puxa uma. Aí, olha. Olha quanto que eu produzi de comida. Nada. Nego produzindo oito. Não sei o que eu produzi. Caralho, o Márcio vai dar sopa de pedra pra população, né? Pois é, velho. O que a população vai comer? Pedra. 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 Fé. Vai viver de fé. É tudo em Du, rapaz. Sem, por favor. Carlinhos Brown. Carlinhos Brown não está-se. O Henrique tinha que trabalhar na tibalada, né, irmão? Caraca, sensacional. Deixa eu fazer vocês com o inferno. Bicho, muito bom, cara. Bebeu água? Tá com sede? Pô, cara, eu sinto muita falta de estar perto de vocês. Eu sinto não. Nessa hora. Eu acho que o Márcio quebrou o cabo da impressora. Por isso que eu estou falando. Tu tá aí, de quarentena com a Ju. Porque o carro tava quebradinho tão perfeito, cara. Tava tão certinho que a casa vai ser um alicate. Tu tá de quarentena com a Ju? Beleza. Vamos juntar a graninha aqui. A gente compra uma excursão pra Porto Seguro aí, pelas... 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 essas agências aí. Ela vai pra lá e... É, CVC. Isso aí, não lembrei o nome. E vambora, maluco. Vambora. Vamos meter o... Vamos fazer uma quarentena de jogos. Por favor, não me odeia. É mais fácil dar um final de semana pra ela disparar. Caralho, Guilherme. Caralho, Guilherme. Para, porra. Caralho. Ele tá com 16, maluco. Impossível, gado, Guilherme. Caralho, pô. Amor. Amor. Não, não, não. Vamos lá, cara. Não, não é não. Vocês não estão lembrados como é que era a terceira fase. As últimas cartas... A terceira fase é tenso. Eu entendo, mas o Guilherme tá com 74 e você tá com 29. Tô querendo garantir isso, cara. Cara, a terceira fase é tenso. A terceira fase, as cartas de combate que tem são tensas. Eu sei, eu sei como é que é, eu não tô duvidando disso, mas é que assim, mesmo assim, é muita diferença que o Guilherme fez agora. Sim, é, eu sei. Ele tá mega na frente. Cara, eu tô tentando bancar nisso. O que o Marcio falou é verdade. Eu lembro dessa parte, que é a última... A última é tenso. A terceira fase, velho... O problema é que é tipo assim, pega metade do ponto de vitória do... Cara, é tenso, filho. Aí eu te dou ponto, né, Marcio? Pelo menos você é o mais fodido aqui, tá bom. E ainda ganhou a população, valeu. É, mas pelo menos de ponto, tu é o mais ferrado, Guilherme. O Guilherme nem sentiu. Bom, é que a população é sempre um... Tu perdeu a população? Sim. Ah, não foi mal, eu não vi. Essa carta não fui eu que joguei. Foi mal, caralho, vai se fuder, tá ótimo, cara. Essa carta não fui eu que joguei. É isso aí mesmo, porra. Eu joguei a que entrou pra jogar essa. Não fui eu que joguei essa carta. Porra. Sério mesmo, uma coisa é eu chorar sendo o último colocado na pontuação. Você tem que eu querer chorar, é sacanagem, né? É aquelas pessoas dizendo que estão moralmente e emocionalmente abalados porque eu não tô podendo fazer cabelo e unha enquanto é na quarentena. É, caralho, isso é absurdo. Tipo, white people's problem, entendeu? É, white people's problem, é legal. Olha. Total. Caraca, 240. Henrique, se somar eu e você, o Guilherme ainda tá na frente. Eu sei que se somar eu e você não chega no Guilherme. Eu entendo isso. Mas tu tá mexendo nessa broca, tu vai ganhar mais 5 por turno agora. Para de reclamar também. É, eu fiz pré... Porra! Eu vou ganhar mais 5 por turno agora. O Guilherme tá ganhando 16. Tomara que ele continue assim, né? A soma, calma, a soma nossa não dá o que o Guilherme tá ganhando por turno. Vocês entenderam isso? Não, não, não. Bicho, vocês sabem perfeitamente bem, isso muda de uma hora pra outra. É só comprar jornalismo aí que isso muda. Isso é elogia, cara. Aliás, é só ópera, entendeu? É realmente a ópera que vai. Isso é elogia, Guilherme. Sim, tô ligado, agradeço. Porque você tá jogando bem. Sim, obrigado. Eita, caraca. Vejo alguém pedurado nas bolas. Pode elogiar o cara por jogar bem? Obrigado, amigo. Muito obrigado, amigo. Você sabe reconhecer o... Manda entregar umas passildes aqui em casa. O cara morreu um artista. Gráfico, bem famoso, que mora em Mendonça, cara. Argentina. É o terceiro caso de falecimento lá, o coronavírus. Vem agora, Marcos. Fazer um acordo com o Fabrício no jogo. Eu produzo mais ferro e ele produz mais comida. Pô. Hashtag vivantagem. Que não. O mais maneiro é que você olha no jogo. Por exemplo, você vai lá na minha civilização. O cara tá produzindo fazenda. Já tá com aquelas plantations, né? Aí tem um carinha na casa de pau a pique dele, lá no meio da fazenda. Produção agricultural familiar ainda. Inchada de pedra. É verdade. Enquanto o Fabrício já tá lá mecanizando a plantação. Já tem 200... Fabrício é aquela plantação medieval, gigantesca. Inchegou o pó. Tu viu que vai sair o Chatterstone pro... Já saiu. Já saiu. Acho que saiu o beta... Não, não. Já saiu o oficial já. Acho que saiu o oficial. Já lançou. É exatamente o Legacy de novo. Você podendo jogar quantas vezes quiser. Agora como é que aquilo funciona? Porque o jogo era vários turnos. Vai ser mais rápido? Ficou mais rápido? Não. Mesma coisa, Henrique. É só digital. Tem que jogar várias vezes. É. Várias partidas. Ou você pode jogar uma partida só com as paradas randomizadas. Sim, sim. Que a gente chegou à conclusão que... Vale a pena. Não vale a pena. É que pra jogar aquilo você tem um milhão de outros Orc placements que são melhores. É. Basicamente. O couro tá comendo aí. Caralho. Nossa senhora. Putz, Grila, velho. Que porrada. Tá. Vamos jogar. Tem umas cartas bem cruelas nesse jogo. Não tem. É. Ai, que Deus. Para de ventar no livro. Pô, Renato. Tá bom. Jesus. O couro tá comendo aí, Henrique? No Estácio? Não, eu sou... É aqui no Flamengo, cara. Não, mas tava aqui também antes. Aqui mais cedo. É no Flamengo? Sim. O que que é 3 de abril? O que que é 3 de abril? É o Santos? Sei lá. Cadê o Minha Norte agora? Mas cedo tava tendo tiroteio aqui sim. Tá, Renato. Mas também assim, foi um minuto e parou. A polícia chegou e os caras se aclamaram rapidinho. O que que tem de 3 de abril? Os caras tão nervosos de ficar pra trancado em casa. É porque deu Minha Norte que ele tá conmemorando alguma coisa importante aí. Ah, porque tu tá escutando, eu escutei, foi aí, na trocada aí. É no Guilherme. Caralho, você lá mesmo? É, tá rolando direto. Ué, tem bicheiro que ele quer alugar, maluco. Não é só no Né, tem bicheiro... Tá certo. Meu irmão, mas aqui São Jorge é tipo Disney, maluco. Caraca, é tipo final de dia na Disney. É mesmo, né? Pode ir pra tudo quanto é lado. Mas não é meia-noite não, mano. É 6 horas da manhã, mano. Caraca. Caraca, que alegria, hein? Caraca, mano, que é 6 horas da manhã. Que alegria, caralho. É na alvorada, mano. É na alvorada. É que São Jorge acorda 6 horas, mano. Tu jogar meia-noite, São Jorge tá puto contigo. Tá fudido. Então ele só acorda 6 horas. É 6 horas, maluco. Caralho, fudeu, meu irmão. É muitos fogos, é muitos fogos. Tá chegando. Acho que é dia 21 de abril agora. É 21. É 21. Eita, garoa. É 21 o que é? São Jorge. Não, 21 é Tiradentes. São Jorge é 23, não é isso? Que é o outro feriado. São Jorge é 23. É o combozinho. É o combo. Não vai fazer muita diferença. Não vai fazer diferença nenhuma. Ah, mas vai ter que rolar piada. Vai ter uma semana aí que, caraca, é férias. Caralho, que entro de férias dia... Dia 13. Caraca, Guilherme. Então, Guilherme, eu te contei. Valeu, vai, bitch. Estamos aqui, amigo. Pô. Caraca, Guilherme. O que mais que você quer dar pro Nick, cara? Fazendo acorditos aí, pô. Só que aí ele cancela o anterior. Sim, você só pode ter um. Essa é a verdade. E aí ele ficou... Ele disse assim, eu não posso bater nele, mas ele agora tá desprotegido. Sim. Não sei se foi uma boa pra ele, não. Eu não sabia que ele cancelava. Essa é a verdade. Só pode ter um acordo. Você pode voltar. Ah, não. Você não pode voltar à fase pedítica. Não posso voltar. Chose a building to be destroyed. É porque você não tem população. E a caveirinha tá dizendo que você tem que perder um prédio. Tá. Vocês vão ficar nessa chupação, vocês aí, de amiguinhos? Tá bom. Ainda dei mole. Amigo, agora... Tá todo mundo na festa comemorando? Vou entrar com a meia cheia de merda e girar. Caraca. Fica tudo amiguinhos, 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 amiguinhos. Olha só. Acabou o amor. E já falei, vou desligar essa porra. Por desligar essa porra aqui, maluco. Já vou entrar no COD. Fudeu, mano. Caramba, maluco. Tá vendo aí? Eu não posso entrar com você. Ah, merda. Agora é a hora que a gente descansa de você também, né? Caraca, desnecessauro, cara. Henrique, não, Henrique, 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 a gente te ama, mas tem uma hora que a gente precisa, tipo assim, jogar uma parada sem estar sendo documentado, sendo julgado. Porque quando a gente joga com você... Jogo de tiro, eu sou melhor do que o Márcio. Quando a gente joga, quando a gente joga jogo... Ah, isso eu não tenho certeza, dúvida nenhuma. O Márcio, o couro, tá com medo e ele tá voando com o drone, amarradaço. O tiro tá com medo. Fabrício, peraí, 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 eu tô vendo uma coisa ali. Tu não é a época que a gente jogava... P&D. P&D, que eu soltava a granada. Missão de stealth, eu soltava a granada no meio da sala. Cara, sensacional. Era muito engraçado. O Márcio é o cara que entra no carro jogando Molotov. Ele entrou no carro, do nada o carro parecia uma parada alegórica da nossa Pucay, sabe qual é? O carro pegando fogo, caralho, Márcio. Aí tu me quebra, aí tu me quebra. P&D é pra quatro. Se rodar no teu aí, a gente dá um jeito. Não, acho que tu não vai rodar. Tipo, a gente podia fazer tal coisa. Pô, bora. Não, não posso. Tipo, cara. Poder, querer eu quero. Poder, poder... Não, querer não é poder. Por isso que você não é um X-Men. Porra, Márcio, fica difícil. Aí fica difícil. O que que o Márcio fez, cara? Que tu já tá reclamando do Márcio, maluco. Aí fica difícil. Tu só reclama do Márcio. Ih, entramos na Idade 3, hein. Eita. Eita. Agora vai, hein. Agora vai. Beleza. Olha o tanque aí. Começou. Puto. Eu tô puto. Maluco. Eu peguei carta pra caralho por causa do Colosso. Agora. Isso. Te deixou puto. Não, ele tá puto porque ele tá com carta pra caralho, velho. Tem a porrada. Ele agora vai entrar rasgando. Bora. Agora. Bom, eu vou prestar e vou pegar cerveja. Eu volto. No final do True the Age, o Guilherme já vai tá trocando o L pelo R. Caraca, mas tá uma sacanagem isso aqui. O Guilherme é promíscuo, né? Nossa. O Henrique não. O Henrique fez comigo, tá bom. Eu pensei que era o Guilherme de novo. Não, fui eu. É que essa porra de... Não, eu só fiz acordo com o Guilherme até agora. Não, com o Guilherme também. Ele que me ofereceu. Então, promiscuidade. Você tá liberando geral também. É diferente. Tá liberando geral. O Sudeli botou aqui, ó. Tô sentindo que a madeirada vai comer pro seu lado, hein, Fabrício. Calma, queridão. Calma que agora, 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 ó. Vai dar uma chapa quente aqui, ó. Vai dar uma chapa quente agora. Que maneiro. Esqueceu de clicar no pula não, né, Henrique? Oi? Não esqueceu de clicar no finalizar o turno, não, né? Eu não terminei, não, cara. Calma aí. Tô calma, tô tranquilo, pô. É. Quem tá puto? Tem ninguém puto, não. Tem ninguém puto nessa porra, não. Não precisou esperar eu dar ok pra continuar o jogo, não, né? Não, cara. Tô jogando ainda. Ah, tá. Não, não. É porque aqui apareceu um ok. E aí no Terraform em Mars, se você não desse ok, ninguém mais jogava, né? Então eu não sabia se era o caso. Caraca, vagabundo já tava ligando pro Guilherme já. Filha da p... Todo mundo me xingando já, entendeu? Aqui, cara, na minha felicidade, é terra. Não, mas não é o Terraform em Mars. É o... É o... É o Lord of Waterdeep, porque fica com aquela porra da seta lá que tu não vê. É. Não, não, era a seta, mas no Terraform em Mars, eu não tô pensando errado. Apareceu um bagulho na tela de todo mundo dizendo, fulano fez tal coisa, clique ok. Se você não clicasse ok, o cara não andava. Não tem o lance desse. Tratava o turno do cara. Tratava o turno do cara, não é? Então. É. É isso aí. Tem que tirar essa parada aí, Diogo. É, maluco. Agora a gente tem muita calma nessa hora aqui, ó. Porque a gente tem que dar uma fortalecida na parada aqui. E eu sei que o Márcio tá jurando esse Napoleão Bonaparte. Que absurdo. Como ousa falar algo de mim assim? Que isso? As cartas que a gente tem de política aqui que tem pinguinho vermelho, a gente pode usar na fase de combate lá. Ele te dá um pinguinho vermelho. Não, não entendi a pergunta. Não, tem uma fase com pinguinho vermelho e ele te dá um pinguinho vermelho. Não, 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 calma aí. Qual carta que você tá falando, bicho? As cartas de política que tem pinguinho vermelho lá em cima... Você gasta. Não, depende, bicho. É o custo delas. Tem carta... Calma aí, Henrique. Calma, filho. Tem carta com pinguinho vermelho que você usa como carta política. E tem carta com pinguinho vermelho que é tática que você usa a qualquer momento. Entendi. E tudo isso é custo. O pinguinho vermelho lá em cima é custo. Caralho, Guilherme, 21. Por turno, é? Caralho, filho. Bem, a gente tá brigando entre a gente aqui, né? É, o jogo é do Guilherme, né? A gente tá brigando em quem vai ser o seu... Sei não, velho. Essa carta 3 aí é... É, o que também tem isso que o Márcio falou, é verdade. É bem provável que esse jogo role guerra toda hora. A briga escala rápido pra cacete. Sim, é bem provável que role guerra aqui fácil. E começa a sair as cartas nível 3, elas são meio tensas na agressão, sim. Isso eu lembro. Não, as cartas de guerra são tensas, cara. É isso aí, maraca. As cartas de guerra são tensas mesmo. Eu ouvi sempre, caralho, Fabrício, eu me atacando, meu Deus do céu, quanto é que... 4, caralho, mano, 4. Dammit. Eu levantei da cama... 16, 18, alguém me atacou, eu fiquei, caralho, fudeu, fudeu, fudeu. Eu, tipo... Não, é o mais fraco, Guilherme, porra, fazer o quê? Não, tô ligado. Cara, acho super justo. Mas vocês tão vendo que a minha mão tá com 6 cartas, de 4 pra 3? É... É uma carta de primeiro nível. Não, é a carta que eu descartei, na verdade. Então, de... É aquela que eu ia descartar de qualquer maneira no turno seguinte, porque eu não tenho o que fazer com ela. 4 pra 3 é diferença 1. Seria a carta de primeiro nível, tô te falando. É porque ele te dá mais 1 no combate por qualquer carta que você descartar. A carta que eu descartei era um aggression. Eu não vou fazer aggression, eu não tenho como agredir ninguém aqui nesse jogo. Tu não usou nem uma carta de ataque. Nem uma carta de ataque, cara. Nem a decência de uma carta de ataque que eu tive que usar. E o Fabrício tentou bater no Guilherme? Tentou, e apanhou de uma carta. Porra, vai que, né? É, não custa nada tentar. Às vezes não tem nada pra fazer, tem uma carta de política boa pra jogar na mesa mesmo. Eu só vi com carta boa, cara. A maioria das cartas que eu ataquei é boa. O mais maneiro é que o Márcio é o cara mais pacífico do jogo. Ele não tem força militar. Nenhuma. Quem? Nenhum soldado. Você. Ah, tá. Ah, é o Márcio. Tá me imprimindo. Perdão, perdão. O Guilherme. O Guilherme é o cara mais fraco militar. Ele não tem força militar nenhuma. Agora, ele é o que mais tem ação militar no jogo. É, pois é. Isso que é a ironia da parada. Eu nem sei mais o que eu não fazia. Tô atordoado já. Ah, e agora começam a vir as cartas boas. Qual live que você quer que eu dê? Manda por sussurro o link. Pra eu ver qual é o padrão que você quer ver. Suleg. Suleg. Diz aí. Porque o link que você mandou saiu com um asterisco. Deve ser alguma coisa do bot que não permite aqui. Manda por sussurro no... Na Twitch. Que aí eu dou uma olhada depois e vejo qual é. Ou escreve o nome do canal aqui sem botar o link. Que aí eu procuro depois e vejo. Cara, que eu não vou ter pena de mais ninguém, mano. Eu não vou ter pena. Que se sacanagem. Vocês podem ficar putaço no início. Todo mundo nisso aqui. Vocês estão fodidos, mano. Cara, vocês estão fodidos, mano. Cara, cara. Essa realmente foi shot, cara. Eu fui pra caralho. Durante o... Fui pra caralho maluco mais forte. Fiquei no sapatinho. Essa foi deep shot, cara. Vocês estão fodidos. Eu vou te dizer que eu realmente não entendi perfeitamente bem essa, não. É aleatório. Vocês estão fodidos, mano. Não, ele ganhou a consciência, porra. Ponto de ciência aqui nesse jogo. Tudo bem, mas eu também tinha ponto de ciência. Eu não entendi por que o Fabrício e não eu, não. Caralho. Você vai entender, Guilherme. Vocês vão chorar e querer sair na primeira rodada. Cansei de sessionar o louco bonzinho. Que eu vou fazer, não, pra não sacarem. Caralho, mano. Ih, caralho. Aí, mudou minha postura pra vida agora. Vocês estão fodidos. Aí vem coisa pior aí. Tô vendo, cara. O Márcio planeja vingança. Você vai ver, Guilherme. A sua hora vai chegar. Caralho, o bicho tá xingando aí, maluco. Ele tá recebendo censura do jogo. Maluco, maluco. Caralho, eu nunca mais vou deixar de fazer uma jogada pra não ouvir vocês chorando. Nunca mais, maluco. Mas nunca mais mesmo. Já construiu o Márcio, não? Você alguma vez já fez isso. Eu realmente fico curioso. De uma vez só, né? Eu até que já fiz isso, sinceramente. Mas não me parecia o seu tipo, não. O quê? Vingança? Deixar de fazer alguma jogada. Não, do bicho deixar de fazer alguma jogada porque alguém tá chorando. Você tá ouvindo, bicho? Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. A tua live caiu, hein? Caiu mesmo. Deu uma travadinha. É, eu tô com o Guilherme. Eu não deixo de fazer jogada por causa do... Não, eu deixo pra não ouvir vocês chorando. Não, eu até deixo. Quando eu tô, tipo, muito na frente, um cara tá muito atrás. Eu, obviamente, não ataco o cara que tá atrás. Por razões óbvias até. Mas o cara que tá na frente... Não, foi a Twitch que eu acho que caiu mesmo. Tanto que o erro que apareceu, apareceu como o erro da Twitch. Deve estar bem sobrecarregada a Twitch agora. Muita gente usando. Até agora eu só agredi o Guilherme, não foi? Não, o Márcio. Só o Márcio foi agredido. Eu agredi só o Márcio. É, eu já fui agredido. Todo mundo já foi agredido aqui, ó. Nessa rodada. É. Quem é que tá comendo? Foda-se. Fantástico! Me mutem. Fantástico, fantástico. Muito bom. Eu fui pegar o rapaz pra mastigar só pra te fuder. Mal player. Sério, mal player. Muito bom, cara. É sensacional. Esqueceu de dar o erro de seguir, Guilherme? O que foi? Não ouvia, viu? Esqueceu de dar o seguir pra gente continuar o jogo? Não, 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 não. Não, é porque eu tô realmente aqui, cara. A situação tá cabronhosa aqui, o Paranauê do barguete, do bagulho. Pra quê, Guilherme? Essa militarização, de repente. Cara, eu não sei o que que vem por aí, entendeu? Tipo, melhor a gente fazer planejamento pro futuro. O bicho parece que, tipo, tá butt-hurting, então pode ser que ele resolva que eu vou ser o alvo da ira dele. O que é perfeitamente razoável, já que eu tenho... O que é perfeitamente razoável, já que eu vou ser o alvo da ira dele. Não, foi, foi... Não, não, esquece, eu confundi a tela. Eu joguei dois bonequinhos lá. É, eu confundi a tela, relaxa. Relaxado. Não parece. Caralho! Emoção! Cacé! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Eu não sei o que acontece, cara! Caralho, eu tava olhando aqui na minha mão, eu falei, caralho, maluco, por que que eu não descartei parada? Por que que ele me briga a descartar? E eu falei, ah, tá, agora eu entendi. Eita! Eita, Lelê! Márcio e Fabrício estão cogitando, pesando as possibilidades, é isso? Não, o Henrique tá jogando ainda, cara. Ah! Caraca, velho, tem um líder que é o Sid Meier, velho, como assim? É, você não sabia. Tu não sabia não? Não sabia não, cara, jura? Pô, tu não se lembra, ele saiu com a gente quando a gente te jogou lá. Não lembro, cara, sério? Putz! Iradaço! A expansão são novos líderes, não é isso? Também. Também, não só novos líderes, tem novas cartas. É, porque... O que que é que a gente quer ajudar, né? Né? É, isso aí era meio que o no-brainer de jogar, né? Tipo... É? É, essa carta, ela não tem o menor sentido de existir, se tu olhar. É a única política que eu podia ter jogado e não... Faz a menor diferença. Essa foi você que jogou, não foi, Guilherme? Essa foi a única que eu joguei, foi. Sim, aí ela faz sentido. Sim. Tipo, foi escasso esse round, né, de... Em termos de prédio de produção, foi impressão minha, hein? É, não, é... O 2 ou o 3? O 2. Mó galera com prédio nível 2 aqui. Isso, então, ainda tá com produção A ainda, bronze. Só o Márcio que, de fato, conseguiu a produção de carvão nível 2. O resto... Não, essa minha produção é nível 1, cara. Como é que é? Pera aí, então eu tô... A minha produção é nível 1. Só eu que tenho produção nível 2. Eu tenho nível 2 na mão. Não, sim, não, tô vendo. Tô falando justamente isso. Você botou nível 1 de Iron. Todo mundo tá nível 1. Fabrício ainda tá bronze, que é nível A. E o Henrique só, desculpa, que conseguiu produzir realmente o carvão. Nível 2. Tu diz que, pô, a maior galera... Pelo menos você acabou de dizer que tá na mão, né? Eu até... Se você botar no meu, tu vai ver que eu tenho na mão. A mão é aberta. É só a mão é aberta. O Fabrício também tá. Só as cartas militares é que são fechadas. Não, não, não. O Fabrício não tem, não. É só você mesmo, Márcio. Quantas cartas tem de... Duas. De cada combate? Duas de cada? De recurso, duas. Hum... Então nesse caso faz sentido. Se alguém deixou passar, fica sem ela. Ok. Como é que o Márcio já tá farmando tanto Iron, cara? Que eu, francamente... Não, cara. Aí, acaba muito rápido. Juro? Na idade 3, os prédios são caros pra cacete. Voa. O Iron level 1 não importa. Por isso que eu tô com 1 na mão pra botar ali. Porque ele... Ele acaba assim. Em um turno eu perco tudo. Fácil. Eu tenho até a ideia. Pra você fazer uma mina de nível 2, que é o carvão, custa 8, cara. Aí o Márcio ali, ele tem 14. Ele não consegue fazer dúvidas. Vou ter uma ideia. Pô, o Fabrício deixou de ser a fazenda do mundo, olha lá. A mim botou a população inteira na mesa. Eita, cuzão. Eu falei. Tá certo, pô. Eita. Caralho, massa. Você não deixa a carta pra ninguém, pô. Caralho. Agora você vai tentar tirar a minha... Minha... Como é que é o nome? Minha... Ciência. Ciência. Se eu não tiver pra pagar hipoteticamente. Ele pega tudo. Eu pego tudo que você tiver até você ter o limite. Lembrando que vai ser produzido no final do turno. É, você sempre vai ter alguma coisa pra ele pegar. Guilherme, o lambi saco da ONU. Tá pensando o que, meu querido? Isso aqui é... Fechamento. Não, mas a maior maneira, sabe o que que é? É que eu tô te atacando e a gente continua tendo um tratado. É só friendly, é só friendly, é só friendly, friendly, friendly. Ah, friendly. Não, detalhe. Eu tô te atacando por tecnologia e o nosso tratado é de tecnologia. Eu fiquei com inveja das suas altas tecnologias, Guilherme. Cara, a coisa que eu mais vejo as pessoas postando agora é... Que dia é hoje mesmo, hein? É, porque quem cata se perde, cara. É, mano. Eu nunca perdi. É, é... Outro dia mesmo, acho que foi ontem, ontem, foi ontem, quarta-feira. Eu não sabia se era quarta ou se era terça. Ficava assim, caralho, mano. Porra é essa? Porque também não tá tendo feira aqui, né? Foi cancelada aqui na rua. Ah, da tua rua foi cancelada, a minha ainda tem. Que bom. Não, a cada 15 dias. Semana sem semana, não. É, eu ainda não senti isso, porque isso só entrou em vigor essa semana, e essa semana teve aqui, porque nas duas outras anteriores ainda teve aqui também. Então, aqui não teve a semana, foi a primeira semana. Aí eu fico olhando assim, porra, cadê? Eu ia ter essa feira, então. Porque no outro dia aqui não tem a quinta. Ninguém falou nada de jogo? E agora, baby? Não sei, joga. Tô vendo. São meia-noite e meia, cara. Tô ligado, tô vendo. Quando você tem três, seis, sete, oito ações, fica a coisa mais difícil, né? Três horas e meia já de jogo. Tô ligado. É, cara, True the Ages é longo mesmo. Não adianta. Quatro pessoas é longo, não tem jeito. Mas realmente, no computador ainda é mais rápido. Não, o True the Ages é um jogo que eu falo pra vocês sem pena. Eu não jogo mais ele no papel. Ou a versão on-board. É, é impraticável. É muita coisinha pra ficar contando e cubinho pra mexer daqui pra ali. Ele é muito complexo nesse sentido. Ele é muito burocrático. É. E aqui no computador é perfeito, porque ele... O que ele tem de legal, ele mantém. E a parte chata o computador faz sozinho. Então, filhão. Como é que é? É, isso aqui foi uma das melhores implementações. Que tirou o lado ruim do board, mas manteve o lado bom. Você não encontra as pessoas, mas continua. Ah, caraca, lindo. Mudou o jogo, hein. Aprendeu, agora fudeu. Agora sim. O maneiro da guerra é que você tem um turno pra se preparar, né? Sim. Ih, caraca, o Guilherme botou até tática agora. É, virou outra boa. Botou até tática agora. Não, perder a guerra eu vou. Fato. Ele vai levar todas as minhas tecnologias. Foda-se. Carreguei baldes. Maluco ficou como agora? Tenso. Tem uma carta aqui maneira, mas não tem ninguém que vai aceitar essa porra comigo. Absolutamente que ninguém seria insano bastante pra topar. Tem que... Não. Acho que não. Cara, por enquanto tu tá levando de lavada. Agora, eu tenho que fazer a conta aqui, mas eu acho que somar nós três, você ainda tá ganhando. Sim. É possível. Jesus, ainda saiu o Space Flight agora. Tipo, vamos dar mais ponto pro Guilherme. É, tem as paradas que ele fez e tá saindo assim, certinho pra chegar nele, né, baratinho. Ponto a santa que ele tá dando. Não que vai fazer diferença nessa altura do campeonato. Se não começar a sair umas guerras sinistras aqui pra te roubar ponto, aí é GG. Até a próxima mesmo. Verdade. Olha, falar que o Space Flight vai dar ponto, tipo, é praticamente igual pra todo mundo. Menos pro Fabrício. Sim, mas o que eu tô querendo dizer é que é mais uma oportunidade do Guilherme fazer muitos pontos. Você pode ter certeza que eu vou tocar nessa carta com uma vara de 30 metros. A quantidade de recursos que eu vou ter que mover pra ganhar 17 pontos, tudo que eu preciso fazer é ficar sentado no meu próprio dedão. Pra você, definitivamente, não vale a pena. Não vale, com certeza não vale. Eu prefiro muito mais, por exemplo, apostar no que você acabou de dizer, de realmente, ei, vai que o meu futuro é lúgubre e tenebroso, entendeu? De começar a me armar loucamente. É. E tipo, só pra ficar agora sentado nos meus mais 21 pontos. Como é que eu ganho população de volta, hein? Como assim? Tem que destruir parágrafo. Tem que destruir prédio. Tem que destruir prédio. Isso é de graça, só costumação. Mas esse enginezinho que tu fez aí, gay, foi sensacional, realmente. A civilização dele não tem nada, é só cultura. Tem nada, só cultura. Tudo artista, essa porcaria. É bem a França. Exatamente. Todas as casas são uma miniatura do Louvre e todo mundo aqui fala ui, 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 entendeu? Merci beaucoup. Mas se bem que eu claramente tenho um quê de Suíça aqui que eu tô tentando fazer tratado com todo round, né? Qualquer um que esticar a mão, tô agarrando e é pra tudo bem estar acordado, entendeu? Mas na realidade, não, cara, não é a Suíça. Porque a Suíça sempre se mantém neutra na porra toda a Suíça. Ah, verdade. Nem na União Europeia a porra da Suíça entrou. Verdade. É, a União Europeia tem um buraco no meio. É a Suíça. Tá certo. Você tá mais pra Holanda. Aqui aqui não tá nada, faz pra... Verdade, verdade. Pode escrever, cara. Tá lá de boa. Fumando sua maconhinha. Chega pra... Chega pra... O que é que tá vendendo? O quê? O quê? A Idade Média? Esse livro sobre anatomia? Alguém vai comprovar? Ah, vai. Então bota esse treco aí pra ir pra jogo, Guilherme. Vamos lá. Mas eu achei o jogo ficou bem bonito, cara, na versão... Sim. E sinceramente, achei que ele ficou bem melhor do que, por exemplo, Terraform em Mars. Eu sei que Terraform em Mars copiou exatamente o estilo do tabuleiro, né? É. Mas aqui eu consigo ver bem, bem tranquilo, assim. Ele adaptou tão bem o board sem poluir a tela. É. Você tem todas as informações que você precisa olhando pra tela rapidamente. Sim. Isso é maneiro. E... Tipo... Palmas extras, porque realmente como é um jogo complicado pra cacete, né? Muita carta, muito token. Tanto é que o tutorial leva mais de uma hora pra tu fazer, né? E não é aquele tutorialzinho que você joga assim, tipo... Ah, não, é um tutorial, mas... Dava pra... Não, não dava não, cara. O cara, literalmente, você fica clicando a frase após frase do cara todo o round. Muita parada. Olha o Gandhi aí, nosso amigo, o amigo dele. O que é o First Wounds? O que é o First Wounds? O que é isso? Porque você tirou todo mundo e jogou pra cima. Ah, é verdade. Ah, tá. Ele tá lá ainda, ele só tá vazio. Se você clicar no prédio, ele vai te mostrar lá. Ele te mostra a carta, mas você jogou todo mundo pra teologia. Aí, o prédio desaparece. É só uma forma de limpar o mapa pra você não ficar confundido. Igual se tu olhar a tua fazenda. A tua fazenda de nível 1 foi embora. As fundações estão ali ainda. Caralho. É, ó. O cara vai pesquisar que é uma beleza. Vai botar tudo na mesa agora. Aqui é assim. Eu quero, ó. Preço. Ah, acho que aqui tá bom. Acho justo, pô. Eu quero é que tu gaste as tuas cartas pra deixar você preparadinho pro que tem aqui na mão. Então, gasta, filho da mãe, gasta. Gasta tudo. Corra. Tem que fazer, não tem escolha. No Spotify tem uma... Tem uma... Playlist só pra jogar jogos de civilização. Você já viu o playlist do... Pandemic? Deve ter também. Não, tem. Tem Pandemic. Pandemic Legacy e o Legacy 2. É bem legalzinho. Só que ele pegou a maior parte das músicas daquele filme. Contagem. Eu tava... Eu peguei o jogo Contagem, né? Aquele... Controle diário. Infância diária. Que é o Pandemic e todo mundo são do vírus, né? As cartas de evento de vai dar merda. É tudo que o governo brasileiro fala pra fazer. Caralho, é sensacional. É um jogo de 2012, se eu não me engano. 2012, 2013. Qual o jogo feito por comunista? Ah, eu tô. Pegar água. Esqueceu de passar, Mário? Não, cara. Eu tô... Tô fazendo uma parada aqui. Só que eu descobri que o meu tratado com o Guilherme me fudeu agora. Caiu. Acabou de cair, né? Não, ele não caiu. Só que, como eu tenho essa cooperação científica com o Guilherme, se ele não tem ciência, eu não posso fazer as coisas. Ah, é? É. Que golpe. Caraca. Me fudi de verde e amarelo. Caraca, velho. Suado. Eu me fudi de verde e amarelo. Tem ponto pra caralho, mas não posso usar. Porque eu tinha lido, cara, essa parada onde ele dizia... É, eu não tinha entendido isso. A outra civilização paga um. Eu tinha entendido que o Márcio, na verdade, é... Cada civilização que desenvolveu tecnologia, um paga dois e o outro paga um. Não, não. Na verdade, um desenvolve dois a menos e quando cada um que faz a tecnologia, paga. Então, o Márcio tava pagando pra você. Every time one civilization develops a technology, it pays two less and the other civilization pays once. Ou seja, se o Márcio fizer uma tecnologia, ele paga dois a menos e eu pago um para a tecnologia dele e vice-versa. Só que ele não pode fazer isso porque eu não tenho o um pra pagar. É. Agora ele tá com quarenta trilhões de tecnologias e não pode desenvolver nada. Não. Caralho, que plot twist, velho. Nossa senhora. Ele vai pegar um monte de carta pra fazer depois. Sabe como é que é o nome disso, né? Instant Karma. Instant Karma. Ele tinha que ter deixado um pra você. Aí funcionaria. Ele tem a opção de pegar o que ele quiser? Eu tenho a opção de pegar uma carta, só que eu não peguei. Eu peguei a tecnologia. Eu poderia ter pego a carta. Mas eu realmente não tinha entendido essa regra. Eu também não, cara. Super sincero, eu também não. Acontece. Caralho, maluco. Puta que o palio. Tá difícil. O que é? Nada, cara. Nada. Não. O que é isso? Ah, tá aí. Politics. Politics. O que politics. Olha o Guilherme querendo se amar. E aí, rapaz. Que boa. Galera tá vindo na medição. Tem que... Ficar na moral. Opa. Isso vem embora. Não é? Boa. Cara, esse mais 21 é ridículo. É ridículo. Nesse exato momento, somando nós três, a gente tá a 10 pontos. Não, minto. Doze pontos na frente do Guilherme. Doze não. Dois pontos. Cara, mas... Seu isso? Pô, eu tava vendo aqui, pelo menos, algumas cartas que eu tenho visto passar aqui. A galera tem simplesmente deixando passar batido. Tem carta aqui de três pontos que tá vindo que o pessoal tá deixando embora. Sim, sim. Tipo... Acho que é tipo três pontos de fazer ponto de vitória. É, tipo, foi essa multimídia aqui. Chegou a um já. Então, eu tenho essa. Eu me fugi porque eu não consegui fazer por causa da guerra que eu fiz contigo. Tô ligado. Mas eu tô falando porque isso foi agora. Essas cartas não tão vindo agora. Como você mesmo falou, tem duas cartas de cada tipo. Eu peguei carta aqui de drama e peguei carta de print impress. Então, é cada tipo. Não era pra ter uma diferença tão grande, né? Pelo menos eu achava. Agora, hipoteticamente falando, se eu sair comprando tudo quanto é carta da fila 1, por exemplo, eu faço o baralho rodar mais rápido e faço o fim do jogo da próxima mais rápido. Hipoteticamente falando, não. É exatamente o que acontece. Cara de pau. Hipoteticamente. Não que eu iria fazer isso. Pra quem tem sete pontos, são cinco cartas. São seis. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tu tira seis cartas da frente. Não que eu fosse fazer isso. Eu não quero fazer isso. Primeiro, ele tem que ter mão pra pegar todo esse monte de cartas. Não, eu descarto a porra toda depois. Comprar, eu posso comprar quanto eu quiser. Eu só não posso ficar com ela. Você não tem como descartar a carta. Não, eu encho a mão e depois quando acabar o turno, ele deixa eu descartar, não? Não. Ele não deixa você ir fazer, cara. Como pode descartar a carta desse jogo? Esse jogo você não descarta. Você usa. Bom, tudo bem. No round passado eu comprei três, quatro cartas. Então é só eu gastar as quatro e comprar outras quatro. É essa. Cinco, na verdade. Eu não posso comprar cinco. Certo. Ah, mas eu não vou fazer isso. E não esquece do teu militar, porque isso é uma guerra maneira pra mim aqui agora. Eita, caralho. Qual é, cara? Isso aqui é tipo paz. Paz é amor, bicho. Já foi a época, cara. Você agora tá o segundo mais militar. Só o Fabrício tá perdendo. Eu não tô militar é só porque você fica bonito no armário. Fica bonito na prateleira. É, Guerra Fria? Pois é, pô. Aquele tanquezinho. Olha como ele é bonito, todo pintadinho. Porra, Henrique, tu tá querendo ajudar o Guilherme, é isso mesmo? Ele tocou uma musiquinha aqui. Tu tá comprando as cartas, cara. Ah, tá. Tu tá querendo ajudar o Guilherme. Eu comprei duas cartas. Exatamente. É, não compra nada não e se ferra aí mais que mais. É, 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 é. Ó, agora chegou a, cara, agora chegou a disputa. É a disputa do segundo lugar, velho. Não, eu não, não, porra. Não tem o que dizer. Agora é a disputa do segundo lugar. Pode, fique à vontade aí, se, se matem porque... Caralho, velho. Tá bom, vai lá. Não, velho, pô, eu tô com 160. Eu ficaria surpreso se, pô, me alcançar, bicho. Tô errado? Não. Caralho, eu, eu sou a fraca. Olha só. Virou 19. Mas é por causa da ordem que saiu. É por causa da ordem, foi aquilo que eu te expliquei. Falou certo. Sim, sim, o Guilherme foi na minha frente. Que ridículo. E eu ia construir militar, porque eu não tinha recurso. Eu, por outro lado, já joguei pior esse jogo. Bem, 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 bem pior. E normalmente é o meu modo desoperante, jogar esse jogo 10 mil vezes pior. A gente já jogou uma vez, cara. E não tem anotado, né? Para a gente ver como é que foi. Não, foi muito tempo atrás. Foi, bem antes de eu pensar em existir o... Mas a ordem que as cartas vêm influenciou bastante esse jogo. Sim. Por exemplo, esses dois olhos que saíram aí. Cara, do jeito que ele veio, ele veio de sacana. É. Entendeu? Foi um... Mas a parte que eu achei interessante no jogo é que ele é um jogo magro para geral. É, não. Porque está ali... Quem tem muito de uma coisa, tem pouco de outra. Justamente. Então não tem como ganhar em todas as frentes. Até porque jogando quatro jogadores, o jogo tem duas cartas de um determinado tipo... Dois vão ficar sempre. Sim. Vão ficar sempre. E não é pouca gente, não. Metade do jogo vai ficar sempre. É, é isso aí. Então... E isso quando não fica mais, porque a carta sai sem ninguém pegar. Porque pode... O cara que... O cara que... Por exemplo, esse do óleo aqui. Dependendo como chegar, um cara pode pegar e a outra acabar indo embora. Sim. Eu entendo que você falou o seguinte. Porque agora já é a terceira fase e os dois olhos demoraram um tempo para sair. Se saísse uma situação dessa, por exemplo, com a de segundo nível ou a de primeiro nível, também. O cara pegaria a uma e a outra ir embora, entendeu? Você poderia estar lá no descarte. Porque ela vai caindo. Não, eu estou ligado. Mas é... Por exemplo... O cara não pode comprar as duas cartas. Está no final do jogo já. Então a gente provavelmente não vai fazer isso. Mas seria... Se tivesse chegado um pouco mais cedo essa carta... Sim, sim. Seria uma carta para mim e para o Fabrício, por exemplo. Sim. Ou... Enfim. Para você, Henrique, com certeza não. O Márcio chegou até o nível 2. Eu não peguei o nível 2. Eu estou só com o nível 1 ainda. O Fabrício fica com o nível 1. O nível 1. Definitivamente para ele seria mandatório praticamente. Então... Claro que nesse cenário aqui deu um pouco de azar, mas... Não, não. O jogo tem um quê de sorte nessas cartas? Não, eu diria que não é muito... Eu diria que tem um lance também muito de press your luck, sabe qual é? Porque o negócio às vezes aparece ali no terceiro. Falando três pontos. E aí tu fica... Velho, eu quero gastar três com isso. Sim, tem. Tu pode usar, dar de ombros e tipo, dane-se. Vou seguir. Mas... É um risco. Por exemplo, aquele soldadinho lá de chumbo. O soldado militar, que eu não sei quem foi que pegou essa porta. Quase você diz que foi o... Acho que foi o Márcio ou não. Acho que foi o... Fui eu. Soldado de chumbo, fui eu. Soldado foi você? Que eu falei, pô, cara, tem que eu pegar essa parada, velho. Ele foi lá e pegou. E aí ele foi lá e pegou. Eu falei, pô, você podia ter pego quando via três, né? Mas eu pedi uma kiranagem... É, não, é, você tem que pesar isso sim. Às vezes pegar uma carta mais cara vale a pena. Caraca, alguém vai ficar altamente militarizado aí, hein? Márcio. Márcio deve estar com a carta certa na mão já, velho. Já pegou. Agora é a hora, né? É hora de ver a porrada. É, velho. Abre a guerra aí. Deixa eu ver qual é a... Vamos ver... Oh! Oh! Muito interessante isso daqui. Em retrospecto, eu devia ter sido um pouco mais agressivo nessa compra aí, mas... Eu diria que foi uma compra interessante. Eu diria que foi uma compra interessante. Não, o rei, o rei, o rei... São duas cartas de cada do... Não, são mais cartas, né? De guerra. Deixa eu ver aqui. Ele diz quantas cartas são. É, posso dizer. Não, não posso. Acabei de ver aqui que não posso. Beleza. Eita, panela de pressão. É eu aqui. Tipo, não passaram em pensamento. E pior que as cartas militares todas passaram. Não tem nem como melhorar a militar, cara. Sem entupir de bonequinho lá. Caraca, o outro. Nossa, alguém de fato está mal intencionado. Nossa. Carai, velho. Prepara o bubutinho. Rapaz. Ok. Alguém está com força. Quer que ele bateu com força. Mas não é nem de perto que eu achei que fosse. Que você ia fazer mais pontos? Ah, é que eu lembrava que você pegava bastante. Mas não é tanto quanto eu imaginava, não. Depende, depende, depende. Mas sim, não é diferencial. Não é o suficiente para fazer o Guilherme... Não. ...perto de perder o jogo. Não. Depende muito também das cartas que o nego joga de pontuação. Não sei se foi jogada. E tem umas cartas secretas de pontuação. Não tem um negócio assim? Ah, vai aparecer o... No final vão ter algumas cartas de pontuação. Mas ainda assim, esse jogo realmente assim... O Guilherme ficou... Anos luz na frente. Ele ficou certo. Ele apanhou o tempo todo, mas ele... O ponto dele lá o tempo... Ninguém tinha como tirar o ponto dele. Mas é uma coisa que eu esqueci nesse jogo. Uma forma de jogar bem ele. É que no início você tem que focar em ciência. Muita ciência. E aí depois as cartas, você fica botando carta na mesa facinho. Rápido. E o que o Guilherme falou é verdade. Você não pode ficar segurando muito o ponto. Vale a pena às vezes comprar aquela carta mais cara. Maioria das vezes vale a pena. Se proteger aí. Tem muito o que fazer. É o que tem pra hoje. É o que dá pra fazer. É, mas acabou o jogo. Quando ele acaba o baralho, ele para na hora? Não. Ele vai, acho que a rodada toda. Eu não lembro direito. Mas o jogo vai acabar. Agora tem essa rodada. É até a hora que precisa botar e não tem mais. Eu não sei nem se eu vou conseguir fazer a guerra que eu quero. Eu acho que eu não posso. Se você não botou a guerra ainda, acho que você... Eu acho que eu não vou poder fazer. Você não consegue botar no penúltimo turno. É. Aí, me fudeu de vez. Márcio, pelo Photoshop tem como alinhar espaços para recortar? Alinhar como assim? Eu quero fazer um retângulo de um tamanho certo, distribuir ele alinhadamente pela imagem e recortar aqueles pedaços. É tirar mesmo, deixar como se fosse furar, transparente. Porque, cara, eu tenho que fazer uma máscara para poder fazer a parada de conversar com a galera, sabe qual é? Que eu passei um sufoco ontem para recortar a máscara de geral para poder colocar. Cara, tem. O que é que você quer que faça? É uma máscara do quê? Para jogar a webcam por trás, eu não tenho que ficar recortando cada um, entendeu? A máscara vai ficar... O que é que acontece? Eu tive que recortar na mão ontem. Cada um ficou de um tamanho. Ficou uma merda. Eu preciso de tamanho fixo e botar a webcam da pessoa por trás dessa imagem. Para poder ficar tudo bem com o tamanho. Mas aí teria que... Sabe qual é? Teria que ser alguma coisa adaptável, é isso? Não, não, não. Ao tamanho da pessoa? Não, não, não. Tamanho fixo. Eu só vou jogar a pessoa para trás e mover ela e colocar na posição. Tá. Depois... Eu não conheço no Photoshop nem no Gimp ferramentas para essa parada de botar tamanho. Sabe qual é? É, eu não estou entendendo muito bem o que você quer dizer com botar tamanho. Imagina a tela do computador. Eu preciso fazer vários retângulos iguais, posicionar eles na tela e esses retângulos eles vão ser recortados, eles vão ser transparentes. Por quê? Porque eu vou botar ele como fundo de tela da minha live e vou pegar a imagem da webcam de cada um e jogar por trás. Ao invés de eu ter que ficar dimensionando manualmente o tamanho da webcam de cada um, arrastando grip, eu coloco por trás e já enquadro a cara da pessoa ali e se tiver a borda sobrando ou não, está por trás da mágica, entendeu? Ah, tá. Entendi. Você quer fazer uma janelinha. Isso, isso. É o que o pessoal que transmite... O pessoal que transmite RPG faz, sabe qual é? Agora o Guilherme perdeu o bar. Ele sai de 21 para 16 pontos. Aquele, porra, aquele líder ali, bicho. Eu falei que ele era bom, cara. Aquele cara, caralho, quando você está com bem fazendinha deles, está pegando direitinho, porra, ele é bom, caralho. Falei que ele era bom quando pegou. Se tu tivesse pego, alguém ia pego. Eu que teria pego. Não teria passado pela tua mão. Agora eu posso falar, porque as cartas todas saíram. Eu peguei o Mahatma Gandhi, certo? Beleza. Das cartas de ataque, são seis ou sete cartas de guerra sobre... Né? Então, cinco vieram parar na minha mão. Caralho, aí é foda. Eu falei, o jogo eu não quis, cara. Ele falou, não. Não tá. Aí eu não posso atacar. E as cartas vieram depois que eu peguei o Mahatma Gandhi. Não tinha nem como saber o que fazer. Podia ter jogado todo turno a carta de guerra no Guilherme. Babuço. Babuço. Pra segurar o Guilherme nesse jogo, só se fosse... Tipo, os três saírem com uma carta de guerra na mão e os três atacarem o Guilherme. E a carta de guerra tinha que ser aquela de freia pontos, senão... Sim, sim. Aí tinha alguma chance de fazer o Guilherme voltar. O Guilherme tá literalmente o dobro de pontos da frente de qualquer um de nós. Mais que o dobro. Só pra não entender direito esse bagulho de trazer os caras, de administrar a população. Não, isso quebra. Se você der a mole no início, te quebra. Você só não perdeu a ciência no início. Quebrado. O Guilherme te ferrou. É como você mesmo diz, Bício. É Vlada. Tipo, é punitivo pra cacete. Tu erra, tu meio que se fode mesmo. Os jogos do Vlada normalmente são assim. Pelo menos assim, tirando o Guilherme que realmente é na pontuação. O Fabrício mesmo perdendo, não tá tão longe da gente. Em pontuação, ele não teve tanto distanciamento assim. Esperança de 10 pontos. E esse teu acordo com o Guilherme, hein? Mas porra. Não, cara. Pra mim foi ótimo. Durante muito tempo eu ganhei, porra, parada de ciência pra caramba. O meu mole... Não, o meu mole foi pior na hora que eu roubei a ciência dele. Que ele ficou sem ciência nenhuma. E aí eu não conseguia mais fazer... Eu perdi um turno sem poder fazer as paradas. Mas fora isso, cara. O que tá acumulado, ele não joga fora mesmo. Ele deu um turno, é verdade. É, no ponto que perdeu tudo, são as ações que você tem disponível, né? Que são poucas. Uma coisa que também eu dei mole, por exemplo, vale muito a pena. Pegou uma carta de política, mesmo que seja revolução, troca. O mais rápido possível. Porque o ponto que ela vai te dar compensa o turno que você perdeu. Como é que é? A carta de política, ela te dá mais ações. Todas elas vão te dando mais ações. Então, assim, você pegou uma, logo no início do jogo, troca. Não fica com depotismo. Depotismo é uma merda. Troca logo. Ah, é. Não, sim. Agora que a gente... Você quer dizer cartas de governo ainda. É. A política é aquela que a gente joga todo turno. É, não. A carta de governo. Pegou uma, cara. Mesmo que seja na revolução. Troca. Perdeu o turno. Vale a pena. Ele se paga no futuro. Muito rápido. No caso do depotismo, ele paga em quatro... Se você botar um quinto, você já pagou em quatro turnos, você já pagou a carta. A revolução. E no futuro, você vai jogar mais, né? Então, vale a pena. É o que você falou. É aquele... Gerenciar o seu risco. Acho que o jogo não chega em mim. Termina no Guilherme. Tá, tá, tá. Eu perdi uma carta? Foi impressão minha. Perdeu porque acabou de mudar uma era. Você perdeu todas as cartas da era dois. Ah, tá. Entendi. Da era um, quer dizer. Perdão. Ok. Ok. Aí é tenso, né? Aí é tenso. Não dá não, neguinho. Não dá não. E outra coisa. Sabe essas cartas de porrada aqui? Isso aqui. Não veio nenhuma pra mim. O jogo inteiro. Aggressions, quer dizer? Não, não. Aquela que dá mais exploração. É, mas elas tem bastante no baralho. Puts. Não veio nenhuma. Essas cartas não são muito frequentes, né? Não, mas elas tem bastante no baralho. Realmente. Mas elas tem bastante no baralho. Eu tenho que mudar. Ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis no baralho dessas cartas. No terceiro ano tem sete. É, mas realmente vocês três estão empatadinhos, né? É, o 67, 67, 69. Por causa da curva. Por causa do bar e porque você focou no bônus do bar. Agora, nós três, o jogo normal é nós três. Conseguiu declarar? Consegui. Então, tem dois turnos ainda de jogo. Não, tu pode declarar. Não. Se não conseguir, não faz. O jogo não permite que você declare no penúltimo. Acho que não é no penúltimo não, Henrique. Não, o jogo não permite. Ele fala assim, você não tem como cumprir essa carta, ele não permite. Eu já tentei. Ele não deixa. Tá, cara, mas eu não acho que é no turno que você tá imaginando que é. Só isso. Tá, tá. Eu sei que você consegue usar a carta. É isso que eu tô falando. Tá, que pariu. Ah, Bart, faz uma falta agora. Qual a da pontuação? Tava ali. É, não. Porra, o Air Force eu ia fazer com o bar. Acabei não fazendo. Ah, ele também dava ciência pra tudo. Ele diminuiu o custo de ciência. Ele dava desconto, dois de ciência. Caraca. Eu precisava pra fazer. Não, mas aí o desconto que você tava ganhando era com a do máximo. Não era o bar, não. Era o máximo. Fazer Kingmaker total. Ainda veio a carta pra mim aqui. Perda de soberania. Eu dava essa carta pra alguém. Ninguém podia atacar a civilização do cara. Virava meu vassalo. É, Márcio vai... Lamento pessoal, mas não consigo ajudar vocês não. Márcio vai... Vai levar... Vai levar essa guerra. Vai levar esse... Não, a guerra ele já ia levar. Mas ele vai levar o desempate de vocês graças a essa guerra aí. Ele tá fazendo aqui 15 pontos aqui. Tá bom. Foi o que eu falei. Se essas cartas de guerra tivessem sido distribuídas e todo mundo batido no Guilherme, aí você tinha alguma chance de fazer ele reduzir a ponto de alguém chegar perto. Mas ainda assim, muito pra frente, mano. Muito, muito, muito. Ele fez mais que o dobro. Ele tá... Na verdade, o Guilherme tá com o triplo. Quase. Tá vendo, Henrique? Que é isso. A gente... Eu posso usar a quarta enquanto tem carta aí em cima. Quando acabar aí em cima. Aí todo mundo joga, mas... Eu não poderia mais botar uma carta de porrada. Agora tu não pode mais. Sério, Henrique? Ninguém pode mais. Agora se você tá certo. At this time and age. What the fuck? Deveria ter jogado isso antes. Ninguém pode declarar guerra? É, só tem que declarar pra declarar guerra em você. Tem que medir e declarar guerra em mim, entendeu? Ah, porra. Não é vantagem. Não, não é vantagem. Não trava nada. Era de graça pra fazer isso. Se ainda fosse, se tu dava um jeito de ganhar massa, eu aceitava só de raiva. Olha, se você tivesse feito, eu ia ter a chance de ganhar de massa. Eu tava só de zoeira, entendeu? Se você tivesse aceitado, eu ia ter a chance de ganhar de massa. Não tinha nada. O máximo vai fazer 15 pontos aqui, cara. Então, eu tô fazendo 13 por tudo. Mais o meu ponto normal, né? O máximo tá fazendo 7, pô. Eu sei, eu também vou fazer mais pontos agora. Já tá em quantas horas já o jogo? 4 horas e 16. Muitas. De gravação. É, realmente. Vai acabar agora. Não, tô só ligado. Mas o jogo ficou pelo menos 2 horas mais curto. Ah. Não, a gente não ia jogar 6 horas dele no físico. A gente jogou, Bicho. Da última vez. 6 horas. Quase 6 e meia. 6 horas, não sei. Mas eu lembro realmente que foi um jogo assim, tipo... A gente começou... A gente começou mais cedo do que a gente começou esse aqui e acabou essa hora. Uma, uma e blau da manhã. É, foi sim. Foi um dia que a gente saiu tardão da casa do jogo. Foi? Eu lembro disso. Isso é verdade, isso é verdade. Isso é verdade, isso é verdade. Ei! Ok. Surreal. Eu terminei o meu jogo, terminei a minha rodada e o Guilherme só está só 111 pontos na minha frente. Só. É, isso aí foi um mega recorde mesmo. É? Isso aí foi um mega recorde mesmo. 14 pontos, Guilherme. Não foram 5. Ah, tá. Agora... Não sei fazer conta, é foda. Só dá pra ver a tua matemática. É. É o early try. Tá certo? Porrada até o final da... Pô, mesmo. Vou tacar a pia. Por um. Taca a pia na cabeça dele. É, mas aí também, né? Acabou. Ah, acabou. Não, pô. Tu foi bem longe, cara. Esse ponto pra caramba desse turno agora. Caralho, meu. Ele pegou o Churchill, né? O Churchill é militares. Perfeito para isso. Churchill, o Churchill é bom, eu quero. E... Foi isso. É, isso mesmo. Acabou. Acabou. Já construiu o Hollywood? Aham. Caralho, tinha recurso pra caralho, então. Tinha? Na realidade eu dei mole, eu achei que o turno anterior fosse meu último turno. E aí eu peguei o Hollywood, era pra eu ter pego outro prédio. Teria me dado mais ponto, mas... Cavacos. Mas deixou. Conseguiu fazer de qualquer forma. Sim, mas o outro prédio me daria mais ponto. Teria sido melhor pra mim. Agora tu conseguiu passar ele, Henrique. Em pontos por turno. Sim. No último turno. Esse é o problema. No último turno. O que fez o Guilherme fazer muito... É que ele fez a combinação do bar com a porra do negócio. Ele conseguiu fazer aquela combinação boa. Foi o Perfect Storm. Ficou muito tempo naquilo. Entendeu? Porque você não tem como tirar o líder do cara. E você também não ataca muito os prédios. Não, você tem como tirar o líder. Tem carta de ataque que tira o líder. Mas eu realmente... Eu, inclusive, tinha uma dessas. E eu não prestei atenção nisso. Deveria ter sido prioridade tirar essa carta do Guilherme. Porque o bar estava dobrando a pontuação dele desde o início. Não, não estava dobrando. Estava dando mais 5 pontos por turno. É coisa pra cacete. Mas ainda assim, ele ainda fazia muito ponto por turno. Sim, mas aí você veria como ele está. Mas você consegue chegar lá. Agora a gente vai nas cartas de final. Caralho, o Guilherme passou de 200, maluco. Agora ele vai dar a pontuação total. Agora vai ficar fazendo várias cartas de pontuação. Quer dizer, só tinha uma. Então só vai resolver essa. Jesus. Não, não só tinha elas não, cara. Está fazendo mais. Acabou. Não, ele está fazendo. São 5 cartas, gente. Ele vai fazer as 5. Só que é aquela. Caraca, tralou, maluco. A pontuação é aleatória pra caramba. Quer apertar alguma coisa pra ele ir pra próxima? Continuar. 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 A nossa pontuação está uma pontuação... Relativamente próxima. É porque a última jogada do Márcio em cima de mim realmente foi muito boa. Ele se preparou bem. Ele se preparou bem durante alguns rounds. O negócio é que tinha que ter saído mais de uma carta de porrada em cima de você. Se tivesse saído mais uma, aí a gente tira aí 15 pontos. Ainda fica longe pra caralho. Ainda fica longe. Nem assim. O problema é que saíram todas na minha mão depois que eu peguei. É, maluco. Tenso. Tchau.